Fala galera abençoada, estamos aqui mais uma vez e nós estamos muito felizes de te encontrar nessa mesa, né Darcy? Com certeza, o Pato Senhor é a geração eleita, rompendo em fé, nós vamos iniciar, quero te pedir você que curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos Quando você comenta esse vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, então ele vai entregar para mais pessoas Então nos ajude aí, compartilhando, curtindo e principalmente comentando É isso aí, vamos lá, solta a vinheta Estamos com um convidado aqui muito especial, alguém que tem impactado, alguém que tem sido relevante no meio cristão Ele que é professor, pastor, casado, uma honra de apresentar aqui, nosso pastor Matheus Alves E aí meu irmão, tudo bem? Graças a Deus Que privilégio estar aqui, obrigado pelo convite, uma honra mesmo estar aqui, poder falar da palavra de Deus um pouquinho das nossas vidas também, né E tentar edificar o público aí que vai assistir esse programa, tenho certeza que Deus pode nos usar nesse dia, se for assim a vontade dele, né A honra é toda nossa, é um grande prazer ter o senhor aqui, é o que a gente disse aqui nos bastidores, o senhor é uma grande referência nesse meio pra nós A gente tem crescer muito com os ensinamentos que o senhor tem derramado em todas as redes sociais, na igreja, naquilo que o senhor tem colocado você como ferramenta Mas pra galera te conhecer um pouco melhor, como foi o inicinho, eu queria perguntar como foi a sua conversão, como você conheceu o nosso senhor Jesus Cristo Eu sou de um berço cristão, né? Quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe se converteu E nós mudamos pra uma cidade chamada Igarapé, e ali eu morei até os 16 anos Então, de 3 anos, quando minha mãe se converteu aqui em BH e nós mudamos pra Igarapé Eu continuei com a minha mãe ali, com os meus pais, na igreja Fiz até, lembro que eu liderei adolescentes na minha adolescência Lembro que, ó, eu gosto muito de cantar Mas eu não sei cantar nada Só que até louvor eu já fiz lá na minha adolescência, na igreja e tudo mais Só que eu não era convertido Eu não era convertido Quando a gente nasce de novo, a gente abandona de fato as práticas pecaminosas E a gente vive uma vida cristã Paulo diz em Romano 6 que a graça que te salva te habilita para viver fora do pecado Porque você já morreu pra ir 1 João 3 diz que aquele que conhece a Deus não vive pecando Quem vive pecando não conhece a Deus Se vive pecando nunca conheceu a Deus Então, por isso eu digo que eu não era convertido, não era cristão Quando eu voltei pra BH, eu voltei com 16 anos Hoje eu tenho 34, né? Voltei com 16 anos e muitas amizades do mundo Escola, aquele negócio que eu tava terminando o segundo ano Indo pro terceiro ano E comecei a conhecer a turma da escola Me envolver com a turma da escola E vivi o mundo no pecado, né? Nunca usei droga Nunca gostei, por exemplo, de boate, de balada, sei não Mas tinha uma vida promíscua, tinha uma vida errada sexualmente Não me guardei, né? Até o meu casamento Vivi uma vida errada Pecador Desgraçado Miserável Pobre Cego E nu Como Jesus falou pra igreja de Laodiceia Mas Em 2014 A minha vida mudou de fato Em 2014 Eu conheci a Jesus através de um culto Que eu estava na Igreja Batista da Lagoinha E eu lembro que a mensagem era Não entristeçais o Espírito Santo Não entristeçais o Espírito Santo Uma carta de Paulo, né? Aos Tessalonicenses Uma regra de Paulo na carta Aos Tessalonicenses E ali eu percebi Eu não sou crente A minha vida realmente não é uma vida cristã Daquele dia em diante Eu fui convencido João 16, 8 É o Espírito Santo que convence Do pecado, da justiça e do juízo Naquele dia Eu fui convencido E o Espírito Santo estava trabalhando em mim Porque ele me colocou aqui em Belo Horizonte Alguns amigos Algumas pessoas que já eram da Lagoinha Sim Hoje eu sou da Igreja Batista da Lagoinha, né? Então Aqueles convites Ah, vamos pro culto Vamos caminhar junto Aquele negócio todo Começou a reacender a chama no meu coração E depois disso Fui neste culto Em 2014 No início do ano Realmente eu falei A minha vida agora é de Jesus Eu sou um cristão genuíno Verdadeiro Agora eu nasci de novo Espírito Santo transformou a minha vida E comecei a caminhar Dali, né? Dali de 2014 Início, 2014 pra frente Na caminhada cristã Fui fazer seminário Fui pra outra igreja E a gente pode entrar Nesses pontos aí também Quando você quiser, Varão Isso é muito importante O que você falou Porque às vezes Hoje tem muitas pessoas Dentro da igreja E estão naquele momento ali Não convertidas Mas convencidas As pessoas estão ali Com uma visão Um pouco perturbada Do que realmente é o cristianismo E quando a gente entra nesse assunto Isso é muito especial Que o senhor fale mesmo Porque a gente precisa ter Um encontro com Jesus Verdadeiro dentro da igreja Porque uma liturgia de culto Não é cultuar o senhor Cultuar é coração no altar É entregar o seu melhor É entregar pra ele Aquilo que é digno dele Que é a adoração E entre outras coisas Isso é muito importante Hoje A gente vê isso muito Na sociedade Pessoas que estão na igreja Mas não são a igreja Eu gostaria que o senhor Entrasse nesse tema Também um pouquinho Falando um pouquinho O que o senhor acha De pessoas que realmente Precisam ter um encontro verdadeiro E como elas fazem isso Porque talvez elas até querem Mas elas não conseguem Qual dica você daria Pra ter esse encontro verdadeiro O apóstolo Paulo diz assim Na sua carta aos gálatas Quanto a mim Ninguém me moleste Porque eu trago no peito As marcas de Cristo Então nós temos marcas Quando encontramos com Jesus O pregador muito conhecido Chamado Paul Washington Ele tem uma expressão Que ele diz assim Olha Se você me visse aqui agora Assim, o jeito que eu estou E eu falasse pra você Se olha Eu me atrasei Me perdoa Eu me atrasei Mas por que eu me atrasei? Eu me atrasei Porque eu estava na BR Estava no anel rodoviário O pneu do meu carro furou Eu fui trocar o pneu Depois que eu estava Trocando o pneu Veio uma carreta Com 50 toneladas Me atropelou Me levou pro chão Bateu no meu carro E eu tive que resolver O problema da carreta E o problema do carro Por isso que eu atrasei Você iria acreditar? Se eu chegasse aqui Do jeito que eu estou aqui Eu falei Eu fui atropelado Bem difícil Aí ele faz uma pergunta Ele fala assim Então por que é Que você acha Que eu vou acreditar Que você teve um encontro Com Jesus Se você não tem marcas Se você continua o mesmo Se você é o mesmo De outrora Se não tem mudança na vida Não tem conversão Ah, mas eu gosto de Jesus Isso não é converter É isso Ah, mas eu gosto da Bíblia Isso não é converter Vocês tem visto hoje Que todo mundo fala Que é cristão Todo mundo hoje é cristão É modinha, né? Eu não aguento isso mais Todo mundo fala Que é cristão Mas pergunta se tem vida no altar Mudança de vida A cantora converteu Parou de fazer show mundano Parou não Que conversão é essa? O ladrão converteu O traficante lá na favela Converteu Parou de roubar? Parou de vender droga? Parou não Que conversão é essa? E nós temos muito disso hoje Nas igrejas mesmo Verdade Um monte como você mesmo disse De convencidos E não convertidos Qual que é o convencido? O convencido é aquele que gostou do lugar Achou legal Foi bem recebido Ó, na igreja hoje Você é bem recebido Na igreja você tem água gelada Na igreja você tem ar condicionado Na igreja te dão uma balinha na porta Na igreja tem ministério pro seu filho Tem ministério pra sua esposa Tem ministério pra você Nada contra isso Tem ministério pra sua mãe Para o seu pai Tem uma tarde lá de lanche Você pode ir lá toda hora Que tem alguém pra te ouvir Tem psicólogo Tem pastor Quem não quer o lugar desse? Aí chega lá Ouve uma mensagem Que você vai vencer Que você vai romper Que tudo vai dar certo na sua vida Que você é o cara Que Deus tá ali Pra satisfazer os desejos Do seu coração Quem não quer um negócio desse? Eu quero Eu quero uma igreja dessa Eu vou compreendá-la Numa igreja dessa É muito melhor Aí você não trata o pecado Você não trata sobre arrependimento Você não trata sobre mudança de vida Você pastor Não quer saber Se o marido parou de bater na esposa Se a esposa parou de mentir pro marido Você não quer saber se a filha O filho O irmãozinho Tá lá na escola Se tá mentindo Se tá matando o aula Se continua na prostituição Se continua na dutera Não quer saber de nada disso Aí a gente fica cheio de convencidos A igreja É igual a gente sempre fala Todo mundo sabe disso Existe a igreja visível E a igreja invisível A igreja visível Ela tá cheia Lotada de gente Lotada de pessoas Mas a igreja invisível Ela tem um número menor Sempre me perguntam assim Vai mais gente pro céu Ou vai mais gente pro inferno A Bíblia responde A Bíblia responde em duas passagens A porta é estreita Porque são poucos Os que acertam por ela O caminho é estreito Porque são poucos Que vão por ele Poucos A parábola do semeador Também nos deixa claro Que é a minoria Que acerta pelo caminho Porque o semeador Foi para semear No caminho E algumas sementes Foram à beira do caminho Outras entre pedras rochosas E outros entre espinhos 75% das sementes Perdão 75% das sementes Não frutificou E as outras 25 Só 25 Só 25 E as outras Só 25 Em boa terra Dando a 30, 60 E 100 por 1 Então é minoria Na igreja hoje Tem remanescente Tem remanescente Tem crente Só que são aqueles 7 mil Elias falou Senhor Só eu Não 7 mil não se dobraram Mas o que é 7 mil Diante de uma nação de Israel É um número muito pequeno Então a gente não pode ser Utópico De achar que a igreja Está maravilhosa Tem um vídeo Que eu vou até postar esses dias Pastor A ata do seu culto Está te enganando Está te enganando Porque hoje está lá Quantos jovens? 50 Quantos adultos? 300 Quantas crianças? 50 Quantos adolescentes? 100 Quase mil pessoas Está maravilhosa Só que aí Agora você tem que colocar lá Na ata Ela assim também Quantos nascidos de novo? Quantos convêncios? Quantos discípulos? Quantos discípulos? Lembra de João 6? Se eu tiver Eu vou lembrando dos exemplos Bíblicos Não, por favor Se eu tiver demorando Não, não Nós estamos aqui No lugar aberto É que eu vou falar João 6, né Jesus está vendo a multidão A multidão seguindo ele Mas ele estava multiplicando Pão e peixe E andando sobre as águas E aí a multidão quer seguir Quem multiplica pão e peixe E quer seguir Quem anda sobre as águas Quem não quer Só que aí Jesus falou Para eles assim Olha Não é só porque vocês são Filhos de Moisés Vieram de Moisés não Não é porque vocês são Filhos de Abraão não Presta atenção Se não tiver parte comigo Vocês não são filhos de Deus Parafraseando Vocês não Tem parte com Deus Tem que passar por mim A multidão já não quis Opa, pera aí Eu sou filho de Abraão Eu sou israelita Para quem chega um camarada desse E fala que eu israelita Não sou filho de Abraão Dura a palavra A multidão começou a ir embora A multidão começou a ir embora É isso Aí Jesus virou para os discípulos dele Falou assim Olha o discípulo Pedro, Tiago André, Felipe Vem cá Nós precisamos mudar o culto O pessoal está indo embora Vamos abaixar as luzes aqui Vamos fazer um negócio mais atraente Vamos atrair esse povo de novo Foi isso, Valão? Foi isso, foi isso Não foi isso Jesus virou para eles e falou Senhor, vocês não querem ir embora? Vai junto Pode ir embora Se vocês quiserem A porta lá aberta Eu sempre falo na minha igreja A porta está aberta Para entrar Mas está aberta para sair também Não quer o verdadeiro evangelho? Eu não quero o seu dízimo Eu não quero a sua oferta Eu não quero nada que você tem Para trazer aqui não Se você não quiser o verdadeiro evangelho Aqui não é para você É isso aí Se você não quer o verdadeiro evangelho Essa igreja não é para você Aí Pedro, que era um discípulo Vira para Jesus Senhor Para quem? A chave virou, né? Não é para quem? Não é para onde? É para quem? Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna A mensagem pode ser dura o que for Porque o evangelho é duro Quem crer será salvo Quem não crer será condenado Se você não crer sobre ele Permanece a ira de Deus Vocês são filhos da ira de Deus Está tudo isso na Bíblia Se a pessoa não quer isso Tchau Agora um discípulo verdadeiro Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna Você que está me assistindo Você que está me ouvindo Nós aqui conversando É uma verdade Está difícil A mensagem é dura? É Vai te confrontar? Vai Vai falar para você abandonar o seu pecado? Vai Vai falar para você dizer não para as coisas desse mundo? Vai Não ameis o mundo Nem as coisas que há no mundo Adúlteros Amizade com o mundo é inimizade para com Deus Hoje não pode pregar isso mais não Mas ó É difícil Não é fácil fazer isso não Não é fácil carregar a cruz? Não é nenhuma É fácil ser crucificado? Já estou crucificado Canta bonito Com Cristo É ou não é? É fácil? Não é fácil É difícil Mas lá fora é mais difícil ainda Lá fora é pior ainda Porque lá fora há caminhos para o homem Que parecem ser um caminho de paz Mas o final é destruição Está difícil quando Deus fica com Jesus Eu não sou cantor não Eu já falei É uma música que diz assim Vou passando pela prova Dando o bote É isso aí Por frente Quando ele está no caminho do Senhor Ele vai louvando Ele vai buscando ao Senhor Irmão Daqui a pouco essa vida aqui acabou Quantos anos você tem, Varo? 27 Está novo, hein Eu sei 33 33 Eu sou o mais velho dessa mesa, então Eu tenho 34 anos Eu não sei quanto tempo Deus me deu de vida Sim Mas já se passaram 34 anos Se ele tiver me dado 35 Eu só tenho mais um ano Pode ser que eu deu Eu não sei Se ele tiver me dado 34 E um pouquinho Posso morrer hoje É Se ele tiver me dado 100 anos Eu vou viver mais um pouquinho Mas vai acabar Só de Cristo para cá Nós já temos 2 mil anos 2 mil e 24 anos Só de Cristo para cá De Adão para cá 6 mil anos Olha como é que vai passando rápido Vai passando rápido A minha vida tem 80, 90, 100 anos Daqui a pouco Não tem Mateus mais não Não tem mais ninguém Vale a pena andar com Jesus Porque isso aqui é muito passageiro E daqui a pouco nós estaremos no lugar onde Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Com vontade Infelizmente a gente tem visto isso Muito nas igrejas hoje Essa teologia da prosperidade Esse evangelho do coach De que você precisa prosperar E a gente Tem uma frase Eu não lembro Os nomes nem lembram Isso é de Espúrgio Mas que ele fala assim A graça que não me transforma Não me salva E cara Isso é muito sério Porque às vezes a gente tem perdido A gente não Eu falo assim As pessoas Têm perdido O que é o evangelho Pelo esse tanto de teologia Esse tanto de coisas Que vem e tem esquecido da bíblia Né? Esses dias nós tivemos um debate Né? A própria da nossa igreja E que a gente chegou No consenso Em que a gente estava Né? Priorizando mais as outras coisas Do que a própria palavra Gente, calma Não a palavra Nós fazemos o culto A palavra Ela tem que ser pregada Porque senão você começa A ter uma igreja Que não é sarada É a igreja que ela Começa a controlar Você prega uma palavra dura Ela não quer Ela vai embora E realmente Jesus Dá essa palavra dura Porque a gente vê lá Multiplicando E a gente vê esse lado Jesus tem isso pra nós É real Cristo tem milagres Ele tem curas Ele tem manifestações Dos dons Ele tem tudo pra nós Mas quando ele fala assim Quando ele chega lá Do outro lado Da tempestade Ele vê aquela multidão E fala assim Não, o coração delas Estão aqui pelo pão Aí Jesus começa O discurso Ele fala assim Eu sou o pão da vida O que ele está dizendo Ele fala assim A bênção é legal O pão que eu Mandei pra vocês É bom Mas não se esqueça Eu sou o centro Eu que faço tudo E a gente tem visto isso Tanto nas redes sociais A gente vê muito Pessoas, esses ativistas Dizendo Que Deus ele amou Que Deus ele Ele não é essa pessoa Que eles falam Que a igreja fala Mas quando a gente olha Pra Bíblia A gente vê que Cristo Ele não pega leve Ele não pega leve E eu queria perguntar Pro senhor O que você acha Dessa nova teologia Que as pessoas Acham que elas podem fazer O que quer Que Deus no final Ama ela Que aceita ela Do jeito que ela é A gente sabe que isso é uma mentira Olhando pra Bíblia Não diz pra que Jesus Se Deus te aceita como você é Eu quero que você fale um pouco disso Porque tem muitos jovens Que nos assistem Pra que você possa Falar pra eles Deixa eu falar Eu quero ler dois textos bíblicos Aqui sobre isso Mas antes Vamos colocar assim então O que é o evangelho Porque hoje São vários evangelhos E Paulo disse em Gálatas Que se pregarem Outro evangelho Diferente do dele Que ele ensinou Que seja amaldiçoado Que seja anátema Então a gente não precisa ter medo De falar assim Olha Pregadores do coach Teologia do coach Teologia da prosperidade Teologia da hipergraça Tudo isso é anátema Tudo isso é anátema É amaldiçoado Quem prega E quem ouve Por quê? Porque não é o evangelho É isso Só que aí Como você falou Tem muitos jovens assistindo Tem muita gente Que vai ter acesso a esse conteúdo Que talvez Tá chegando na fé agora Que talvez Tem um mês de fé Um ano de fé Então assim Pra essas pessoas O que é o evangelho? Porque Você consegue entender Que chega gente Pro evangelho Que não tem A solidez da palavra E acha que aquilo Que tá sendo pregado Na teologia da prosperidade Do coach Aquilo é o evangelho Tem gente que pensa Que aquilo é o evangelho Porque nunca teve acesso Ao verdadeiro evangelho Então nós precisamos Firmar primeiro O que é o evangelho A bíblia deixa muito claro E se você Que está nos assistindo Quer saber o que é o evangelho Vá para o livro de Romanos O livro de Romanos Demonstra pra nós Nos seus 16 capítulos O que é o evangelho Primeiro ponto do evangelho O homem é mau Tem nada de você É o espelho Que você é a raridade O homem é mau O homem é mau Por que o homem é mau? Porque o homem pecou E Paulo mostra pra nós Em Romanos Que todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus É isso O apóstolo Paulo Em Romanos Vai puxar salvos E vai dizer Não há um justo sequer Não há ninguém que entenda Não há quem busque a Deus Todos se extraviaram E a uma se fizeram inúteis O livro de Jeremias Vai mostrar pra nós Que completamente corrupto É o coração do homem A Bíblia mostra pra nós Em Gênesis 6 Que Deus Se arrependeu A palavra ali é Se entristeceu Profundamente Por ter feito o homem Pois completamente Mal Eram seus desígnios A Bíblia mostra pra nós Que desde a infância E do nascimento O homem nasce em pecado Davi No pecado me concebeu A minha mãe O Salmo 58 Também mostra que Desde a infância A estutícia Já nasce no coração Da criança Já vem do coração Da criança Então nós somos Herdeiros de Adão O homem é pecador E um homem pecador Vai ter que receber O salário do pecado O salário do pecado É a morte Todos pecaram E o salário do pecado É a morte E a Bíblia diz O salário do pecado É a morte Todos pecaram E destituídos Sem Eles não tem A glória de Deus O salário do pecado É a morte Outro versículo Todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus Você nasce Destituído da glória de Deus Eu vivi Destituído da glória de Deus Até os meus 24 anos Vocês também Já viveram uma vida ímpia? Sim, sim Vocês vieram do mundo? Então vocês eram Filhos da ira de Deus Dentro ainda Do ponto do evangelho Todos são filhos de Deus João 8, 44 Vocês são filhos do Diabo Efésios 2 Eram por natureza Filhos da ira de Deus Porque vocês viviam Em desobediência Não adianta você achar Que está me assistindo Ah, estou lá na boate Estou lá no mundo Estou curtindo Não vou na igreja Não busco o Senhor Sou filho de Deus Você é um filho do diabo Um filho do diabo Um filho da ira de Deus Por quê? Porque você é mau Por que você é mau? Porque você peca Tiago vai dizer pra nós Que se você é a rainha Um ponto da lei Você se torna culpado De toda ela Um pecador E um juiz santo Um homem mau E um Deus completamente bom Alguém que transgride A lei que um Deus deu Que um Deus deu Deus diz não Você fala sim Deus diz sim Você fala não Você está Na lista dos réus No banco dos réus Essa é a primeira parte do evangelho O homem é mau E como mau Está condenado Agora olha pra você ver O que significa evangelho? Uma notícia boa Uma notícia Agora vem a notícia Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Para todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Se eu chegar pra uma pessoa E falar assim Ô Varã Você Conhece Jesus? Eu conheço Você ama Jesus? Claro que amo Jesus É tudo pra mim Você Reconhece os seus pecados? Reconheço Reconheço Às vezes a gente falha Mas eu não peco Igual o goleiro Bruno Eu não peco Igual Suzana Richetoff Não, peco não Eu peco mais menos Eu sou um cara bonzinho Se fosse na cruz Eu seria o ladrão bonzinho Da cruz E aí você fala pra ela Se olha Jesus é o seu salvador? Claro que Jesus é o meu salvador Essa pessoa que te respondeu isso Ela não tem a noção Do que ela está falando Ela não sabe Que ela está indo para o inferno Ela tem um senso Dentro dela Que ela merece o céu Porque A pessoa acha que ela não é tão má Quanto ela é E o ser humano é mal por essência É mal por natureza Então ela precisa Desesperadamente de um salvador Ela precisa de um salvador Não é por causa de uma religião Não é pra frequentar uma igreja Ela precisa de um salvador Porque ela está indo para o inferno Por quê? Porque desobedeceu A lei de Deus Porque tem que pagar Vira uma criança de 10 anos Se é uma criancinha de 10 anos Se você não tem Jesus Você está indo para o inferno Criancinha de 10 anos Por quê? Você já mentiu pra sua mãe? Já menti pra minha mãe Você já pegou o pirulitinho Do seu amiguinho lá E era dele? Já Você pegou a bala Que era da sua irmã? Já Você já pegou Você está indo para o inferno Como é que eu saio dessa situação? A salvação é pela graça Mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus E se eu obedecer A regra Você não vai conseguir Você pode vir pra Cristo agora Você que está vindo pra Cristo Agora Vai falar assim Daqui pra frente Eu vou obedecer tudo Primeiro Daqui pra trás Você já desobedeceu tanto? Que já merece o inferno Segundo Daqui pra frente Você não vai conseguir viver sem pecado Você não vai conseguir viver sem errar Então você vai continuar merecendo o inferno Todos que estão me assistindo merecem o inferno Eu mereço o inferno Você e você Nós merecemos o inferno Para sempre Por que não vamos pra lá? Graça Misericórdia Deus agiu na nossa vida com misericórdia Sabe o que é misericórdia? É não dar a alguém Aquilo que alguém merece É agir em favor Da miséria de alguém Eu estava indo pro inferno E Deus agiu em favor da minha miséria Qual miséria? A minha miséria espiritual Eu estava morto Nos meus delitos e pecados Isso é Efésios 2 Mas Deus me deu vida Quando eu estava morto Nos meus delitos e pecados Não veio de mim Isso veio dele Ele me deu Ele me chamou Ele me escolheu Ele me salvou Graças a Deus por isso Vou chegar lá no céu Vou chegar lá no céu agora Pela graça Mediante a fé Ô Jesus Abraão, Isaac, Jacó Nós vamos ver o apóstolo Paulo É uma música que diz assim Lá verei meus pais Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Paulo, Pedro Nós vamos ver todo mundo Chegar assim Eu mereci isso aqui Eu mereci aqui Aí o anjo vai falar assim É verdade É verdade Concordo O jeito que você é rapaz O que você já fez na vida Você tem que ir Vem todos os infernos Mas eu estou no céu Graça Graça Esse é o evangelho Aí Apresentando isso Para as pessoas Que o evangelho Diz respeito A salvação eterna Boa notícia Perdão de pecados Fica fácil de eliminar A teologia do coach É isso aí Fica fácil de eliminar Voltando a sua fala A teologia da prosperidade Quem é que está falando De evangelho Igual você falou Deus tem bênçãos Eu não nego isso Deus tem bênçãos Deus tem graça Deus tem dádivas Deus pode até te abençoar Financeiramente Se ele quiser que você Fique rico mais do que você já Eu já achei que você Fiquei muito dinheiro Já sei que você Já vou receber Já vou receber Tá bom Se Deus quiser Que você seja um homem rico Ok Você vai ser Mas isso não quer dizer Bênçãos Para todos Isso não quer dizer Que é para todo mundo Isso não quer dizer Que eu vou ter dinheiro Dá o dízimo lá Que você vai ganhar Dez vezes mais Isso é um falso evangelho Isso é anátema A vida bem sucedida Aqui na terra Depende do que você Está falando de bem sucedido Se for só financeiramente A teologia da prosperidade Fala que você não pode Ficar nem doente Essa teologia da condição positiva Da teologia da prosperidade Diz que crente Crente mesmo Não fica doente Loucura Se acontecer alguma coisa É só determinar Só ordenar Que vai se livrar disso É só exigir E determinar aos céus Que você vai ter dinheiro O que você vai ter Irmãos Acabei de falar O que é o evangelho Se você olhar O que é o evangelho Bíblia Romanos Romanos Se você lê romanos Lê romanos uma vez Faz isso aqui Não precisa ler tudo Faz isso aqui Opa Abre o romanos Você já não cai mais Em nenhuma conversa fiada De teologia do coach Da hiper graça Da teologia da prosperidade E da confissão positiva A teologia da hiper graça É a ideia de Pode viver de qualquer jeito Que você está salvo Então você pode viver pecando Você pode viver aí no mundo Porque Deus ele te ama E ele não vai te condenar Você pode viver baseado na graça Uma vida libertina Isso é uma doutrina da hiper graça Tem muitos pregadores aí caindo nisso E se você quiser A gente se diz Isso é muito importante Que o senhor falou É questão da graça É questão do merecimento E tem uma frase Que eu gosto muito Que ela fala Acho que foi até o Espúgio O mesmo que disse Que ela falou assim Aquele que se acha merecedor Da graça não a tem Então quando você entende isso Não tem como Não é para o merecimento É graça Não tem outra definição Porque a partir daqui Que eu entendo Que eu não sou Merecedor E sim a graça Tudo que eu faço A partir disso É por um coração agradecido Então eu não vou mais na igreja Porque eu tenho que ir Porque eu tenho que agradar Meu pastor Não, eu vou porque eu sou grato É verdade Eu não abençoo De forma financeira E colaboro com a parte financeira Da igreja Simplesmente porque Ah, senão o pastor Vai me Vai arriscar meu nome lá Vai ser isso Vai ser aquilo Não É porque eu sou grato Então tudo a partir De quando você entende A graça É por um coração Que recebeu a graça Entendeu que não é merecedor E nunca será Então para de ser Aquele famoso cachorrinho Correndo atrás do rabo E comece a entender Que há sim Uma bondade de Deus Para com nós E mediante a nossa maldade Foi o que o senhor Dispôs aqui De forma maravilhosa E quando a gente entende isso A gente para de olhar Para o evangelho Como me dá, me dá E a gente começa a entregar mais Eu vou entregar a minha vida Eu vou no perdido Porque se eu um dia Que não mereço nada Fui alcançado E por que ele também Não pode ser Você quer um exemplo disso? Com certeza O culto O culto Nós temos o culto da bênção O culto da vitória O culto da prosperidade O culto da libertação O culto do carro zero O culto da casa nova O culto da roupa nova O culto do emagrecimento O culto do embelezamento Eu não estou brincando Parece viada Tem de tudo Se você tiver um 3G Não precisa nem de 4G Se você tiver 3G Você vai ter isso que eu estou falando Você confirma Vai lá no YouTube O que é culto? Culto significa sacrifício No culto você não vai receber Nada No culto você não está indo para receber No culto você não está indo para receber No culto você não está indo para entregar É isso E o sacrifício Acho que a chave está aí, né? E o sacrifício No culto você está indo Se entregar Como uma oferta Viva, santa e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Quantas vezes você conversa com um crente hoje? Estou indo no culto Ah, vou lá receber minha vitória, né? Vou lá receber minha bênção Vou lá receber minha prosperidade Estou muito triste Vou lá ficar feliz Você pode sair feliz no culto mesmo Você pode sair com a bênção no culto mesmo Você pode sair com a vitória no culto mesmo Você pode sair com a paz Com a restauração Pode acontecer isso tudo Mas o culto Momento de sacrifício É o momento que você se entrega a Deus Lá no Antigo Testamento O culto lá no tabernáculo No templo Era o ofertante Indo entregar um animal Para o sacerdote Para que daquele animal Viesse a remissão de pecados Ou então O encobrir pecados pelo sangue Pelo sangue do animal Só que hoje não é animal Hoje sou eu Eu vou me entregar Claro, perdoado pelo sangue de Cristo Não pelo meu sangue Não pelo meu sacrifício Não pelo sacrifício do animal Hoje eu sou perdoado Pelo sangue de Jesus Nova aliança Porém No culto Eu estou aí A gente para com aquele negócio assim Ah, não gostei da música não Eu não gostei do pregador Mas não tem nada Não é para você gostar não O culto é Deus está gostando Deus está gostando Tem muito culto hoje Que a igreja sai gostando E Deus não É verdade E tem muito culto Que Deus sai gostando E a igreja não Em Amós capítulo 5 A Bíblia diz A partir do versículo 21 ali Deus falando para a nação de Israel Eu tenho nojo São com essas palavras Eu tenho nojo Das suas reuniões Olha, perdoado Eu tenho vergonha Eu não gosto Eu me enojo Eu sinto ânsia De vômito Dos seus sacrifícios Está na Bíblia Imagina isso Agora, você acha que Deus está agradando De todos os cultos que a gente faz? É Você acha que Deus está agradando De toda reunião que a gente faz? Você acha que Deus está agradando De todos os podcasts? Você acha que Deus está agradando De todas as redes sociais? Sonda-me ao Deus Conhece o meu coração Prova e conhece os meus pensamentos Vê se há em mim Algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Essa é a oração que a gente tem que fazer todo dia Será que Deus está agradando a gente? E Você falou sobre isso Eu me lembrei Esse dia eu estava lá em casa E eu falei assim Vou fazer o meu Não é um devocional É o meu momento com Deus E eu falei assim Vou começar a entregar a ele É um culto E aí eu comecei a cantar umas músicas Só eu e Deus E com certeza foi o Espírito Santo E eu falei assim Cara Será que Deus está gostando Do que eu estou apresentando Porque às vezes a gente não pergunta A gente faz A gente acha que Deus está gostando Mas será que a gente já perguntou para Deus? Aí eu falei assim Eu vou perguntar para Deus Aí eu comecei a orar Eu falei assim E na hora eu Sabe quando você fica em estado de choque? Porque você acha que você está fazendo o certo Você acha que você está entregando o seu melhor Você acha que você está Ih, Deus está gostando Só que Deus não está Aí eu E ele falou essa parada comigo das músicas E eu comecei a parar e pensar Eu comecei a pegar as músicas que a gente canta Geralmente na igreja E eu comecei a olhar E eu falei assim Cara, não tem Jesus Tem Jesus assim Como figurante Coadjuvante É, coadjuvante Mas você vê assim Que nem é sobre mim Ah, eu vou vencer O Senhor É o meu alívio E eu comecei a olhar as músicas de antigamente Ah Aí, pastor O trem começou a ficar estreito para mim Que eu comecei Eu falei assim Cara Aí a gente vê as músicas É o único Que é digno Tá vendo que a música não é sobre mim? Não é sobre o que eu estou passando Top Aí Deus falou assim Cara Aí Deus falou comigo assim O culto Não é para mim É para vocês E eu comecei a perceber Eu falei assim Cara, eu comecei a olhar as músicas Que nem a gente canta As músicas são Nada contra, viu gente Mas é Para pensar Em um culto A adoração tem que ser voltada a Deus Essa música é legal? É bacana É para você ouvir em casa Ouvir no seu fone Mas na igreja Você tem que As músicas Tem que ser sobre ele E eu comecei E eu comecei a realmente parar Depois você se parou Para pensar isso E aí você vê O único Você vê as outras músicas Que os que falam dele Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pena Quão grande és tu Quão grande és tu Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus tu és A diferença É sobre ele Aí eu falei assim Cara E aquilo ali Me entristeceu bastante Porque É um choque Né pastor Porque a gente acha Que está fazendo Agradando a Deus E às vezes a gente acha Que está dando certo Mas na verdade A gente está ao contrário Daquilo que o Senhor tem Para nós E eu queria Passar para o Senhor Que o Senhor pudesse Falar para a gente Né Como lidar com isso Pastor Porque infelizmente Né A gente temos Até a nós Né A Bíblia diz que É A gente precisamos Estar sempre atentos Né Porque às vezes A gente nem percebe Mas às vezes A gente está Sendo levado E isso é um É um É assustador Para nós Que precisamos viver Um verdadeiro evangelho Verdade Irmão Uma das coisas Que eu mais critico Lá no meu Instagram São as músicas de hoje As músicas Antropocêntricas Você falou uma coisa certa As músicas antigamente Eram muito melhores Tem música boa hoje Tem 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 até Um orchip bom Ó o senhor Tem 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 um orchip bom Tem um orchip bom Mas assim A maioria das músicas de hoje Realmente são voltadas Para o homem Por quê? Porque é o que vende É o que dá visualização E não adianta falar Que não é isso Não Porque é sim Hoje A indústria gospel É vender Hoje Hoje é dinheiro É like Visualização É patrocinadores É um ministério rentável Então o camarada Ele negocia o tom Ele negocia o ministério E aí ele vai falar O que o povo quer ouvir Existem algumas Existem algumas músicas Que o pessoal só canta Porque não sabe o que é louvor O negócio falou Tem música que quer Você cantar para você Com Deus na sua casa Mas o que é louvor Louvor é elogio Elogio E elogio a quem? Elogio a Deus Então se você pegar Pelo menos isso Desse podcast inteiro Você pegar isso aqui Louvor é elogio Você vai pegar Sua playlist E vai apagar lá 98% de música Porque não tem elogio a Deus A música precisa ser Um elogio a Deus Salmo 100 Celebrai com júbola ao Senhor Todos os moradores da terra Servi ao Senhor com alegria Apresentai-vos diante dele Com cântico Cântico de louvor Esses dias eu preguei Falei isso Imagina se Deus Estivesse assentado em um trono Nas nossas reuniões Imagina Mas isso é reverdade Eu estou falando Você tentar enxergar isso Tente enxergar Tente imaginar Deus na hora do culto Lá da sua igreja E aí Ele está assentado em um trono Começa o momento de louvor Aí está assim Vamos ver agora Agora eu serei elogiado Deus no trono Agora eu serei engrandecido Agora o pessoal vai falar de mim E para mim Vamos aguardar Deixa eu ver o que eles têm Para falar de mim Deixa eu ver se eles me conhecem Pronto Aí a música Pode falar as músicas? Pode, pode Aí a música Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Aí a segunda música A segunda música é assim Não pare Ele está vendo Olhou todas as suas lágrimas E mandou a ti falar Volta Porque Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar Aí vai a terceira música Campeão Vencedor Deus da Acredite É hora de vencer Essa força vem De dentro de você Aí Deus fala assim Acabou o louvor Não cantaram para mim Não louvaram meu nome Não me engrandeceram É uma verdade Não me exaltaram Aí vai a palavra Momento de ofertura Eu sou a favor da oferta Eu sou a favor da contribuição Mas o momento de ofertura Pastor Com segundas intenções Vai lá Estorque os irmãos Miquéias 3 Suga o sangue das ovidas Miquéias capítulo 3 Aí tá Até agora nada Pregação Aí chegou na aula da pregação Agora eles vão Ensinar para o público Da igreja Os meus atributos Agora vão falar Das coisas que eu fiz Meu irmão Deus está aqui Para realizar os seus sonhos Meus irmãos Deus está aqui Para fazer com que você Seja um vencedor Irmão O culto começou E terminou Voltado para o homem Voltado para o homem E Deus Aspas Sai dali Sem ser glorificado Sem ser exaltado Eu descrevi 90% dos cultos Hoje Eu descrevi Infelizmente O culto que você foi Eu descrevi O culto que você vai amanhã E aí eu tô errado De falar isso Aí eu tô caçando polêmica Eu tô querendo briga Irmãos É ou não é É E a parte do culto Que está sendo mais Negligenciada Eu ia falar Que é o louvor Mas é a palavra Mas o louvor Também está sendo Negligenciado Infelizmente Para pra pensar Qual foi a última vez Que você ouviu Um louvor inteiro Só de músicas Para Deus Como nós estamos aqui Tu é soberano É A único Ele é exaltado Eu tô Eu vim pra cá Ouvindo um CD De um cantor De música É Ele tem as músicas dele Mas ele fez um CD Como é que fala? Retro Retro Um negócio As músicas antigas E eu fiquei assim E Eu gosto Tem dois lá no carro Que eu fico ouvindo assim Só de música antiga Só de música antiga Irmãos Quanta diferença É diferente Sabe? É enfervente Oração Vem o teu coração Na presença De Deus Irmãos Faz o teste Faz o teste Compara Compara E Nós estamos esquecendo Que tudo é para um Deus Um Deus onisciente Um Deus onipresente E um Deus onipotente Salmo 139 Mostra pra nós A onipotência E a onipresença de Deus Foram outros textos da Bíblia Corre para os textos da Bíblia Que louvar então Vá para os salmos Vá para os salmos Nos salmos Tem música Que é a alma Do salmista mesmo Ele pedindo alívio Isso não é errado não Isso não é errado não Cantar O que a Bíblia diz Não é errado O errado é Virar a mensagem Então somente Para o cantor Distorcer E não para o adorador No momento de culto É no culto Em igreja Vamos nos encher E aí eu provo aqui Acabo aqui Eu provo que no momento de culto Precisamos de Engrandecer a Deus Para nos encher do Espírito Paulo diz Não vos embriagueis com vinho Onde há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Agora Falando entre vós Com salmos Inos E cânticos espirituais É assim que você se enche do Espírito Com salmos Inos E cânticos espirituais Ou seja Inos e cânticos Inspirados Aquilo que está na palavra de Deus Um exemplo disso Maria Lá em Lucas A minha alma Engrandece Ao Senhor O meu espírito Se alegra em Deus Meu Salvador Para de cantar Essas músicas de hoje E vai para a Bíblia Vai para a Bíblia E vê Os que confiam no Senhor São como o monte Diziam que não se abala Permanecem Tem muita música Baseada na Bíblia Que vai te encher do Espírito Santo Esquece os Os As modinhas golpes Que eu aí E volta para a palavra de Deus Isso tem Quando o Senhor Falou isso comigo Cara, eu chorava Mas não era aquele choro Tipo assim Ah, a culpa é da igreja Não Sabe como Quando eu ouço O Espírito Santo Falou comigo disso E cara Era uma tarde Onde Eu falei assim Não, só vou Adorar o Senhor E às vezes E aconteceu isso Eu chorei bastante E eu comecei a refletir Eu comecei a enxergar Que realmente Os cultos Não tem sido para Deus Infelizmente Não tem sido Não tem sido Cristocêntrico Não precisa ser As canções Não tem sido para Jesus Tem sido para Para o nosso ego Para fortalecer a gente E é igual você disse Aí talvez Deus está lá em cima Esperando o momento Em que nós vamos Apresentar a Ele o culto Porque o culto é isso Gente Aí às vezes As pessoas entram na igreja E a percepção delas é o que Hoje o que eu vou receber na igreja O que hoje eu vou Não, mas a gente Quando a gente tem Essa mente mudada Metanoia A gente entra no culto A gente fala assim Não, o que eu posso oferecer à igreja Porque eu já entendi Que o melhor de Deus Ele já veio Eu não estou esperando O melhor de Deus não Ele já veio É Jesus Cristo O nome dele E aí Aí, meu pastor Isso tem sido Muito evidenciado E às vezes Eu vi seu Instagram Como eu disse E eu fiquei Cara A gente precisa Denunciar isso A gente precisa Falar sobre isso E às vezes As pessoas ficam com medo De ser canceladas Mas aí Eu vi até o senhor mesmo comentando Talvez você pode ser cancelado Para o mundo Mas isso não importa O que importa É você ser cancelado Para Deus É aí que está Esse é o problema Aí você vai arrumar Um problema grande Um problema eterno A gente tem invertido os valores É, sem dúvida Hoje Hoje As pessoas não querem ouvir a verdade Não querem Se você começa a falar a verdade Ou você é o rebelde Ou o polêmico Mas Mas Você pode ser um rebelde Você pode ser um rebelde Com a verdade Cuidado Porque talvez Você está com a verdade E não te dá direito De passar por cima das pessoas Sim Então você pode ser alguém Com um posicionamento firme Você pode ser alguém Com uma pregação De exortação Mas Sem Desonrar os seus líderes Sem achar que Tudo na igreja está errado Sem achar que Não há solução para a igreja Não Existe A igreja É a noiva de Cristo ainda A igreja É o povo de Deus Tem os falsos Tem os falsos Mas tem muita gente querendo Tem muita gente querendo Agora Para preservar E para proteger Quem quer É necessário denunciar Não tem jeito Ou você Assume a bronca De defender o evangelho E proteger a igreja Ou você vai ser o isentão O isentão Deus te deu Alguma voz Deus te deu voz Deus me deu voz Deus te deu voz Nós estamos influenciando Seja qual for o número de pessoas Nós temos Tem gente que tem Influência muito maior Tem gente que tem Influência muito menor Mas nós estamos Sendo influenciadores Nós estamos Com pessoas Nos ouvindo O que fazer com isso Porque é uma responsabilidade Porque é uma responsabilidade Muito grande É isso É Querer agradar Outros Querer agradar Quem Deus te deu Ou falar a verdade Para eles Paulo Denunciou muita gente Sim Paulo disse assim Olha Os da casa de Clói Me disseram Que a igreja de Corinto Está com esse 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 problema Os da casa de Clói Imagina se isso Acontece hoje O Joãozinho me falou Que é a Maria Que está brigando com os outros O Joãozinho É o X9 Mas os da casa de Clói Não quis nem saber disso Paulo Nessa carta Aos Coríntios No capítulo 5 Ele entrega Um homem que estava Se deitando com a mulher De seu pai A Satanás A Satanás E em 1 Timóteo Capítulo 1 Também ele entrega Emineu e Alexandre A Satanás Sabe o que quer entregar A Satanás? Excomungado da igreja Exatamente É expulsado da igreja E hoje não pode Hoje é isso absurdo Paulo disse Olha Demas Paulo Paulo Não chegou na pregação dele Para Timóteo Na carta Ele falou assim Timóteo É porque tem gente aí Me abandonando Tem gente aí Amando o presente século Demas amou o presente século Demas me abandonou Timóteo Tem gente me causando mal Na igreja Não É Alexandre É Alexandre Para os filipenses Irmãs Parem de brigar As irmãs estão brigando Não É Vódia E Sintiq São as duas Elas que estão brigando Então elas precisam voltar A pensar Concordemente Em concordância São elas A gente fica com medo De citar pessoas De citar nomes Se for errado Jesus Olha o que Jesus falou O Igreja Se tiver um problema Com o irmão Resolve os dores Se não resolver Chama dois testemunhos Já deixou de ser privado Se não resolver Leva para a igreja inteira Tem coragem Leva para a igreja inteira É isso aqui O Joãozinho Não resolveu A pendência Com o Manoelzinho Nós chamamos O Tiago E o Breno Não resolveu Joãozinho Manoelzinho No cu de domingo Não resolveu isso Irmãos Eu já vi isso Em igrejas antigas Hoje não faz isso mais Hoje a gente tenta Com sabedoria Mas é bíblico Se fizer isso É bíblico É bíblico Pegar o Joãozinho E o Manoelzinho Que estão brigando E expor para a igreja É bíblico Isso se chama Disciplina na igreja Disciplina na igreja Entregar a satanás Nos casos Extremos 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 Isso não é moda também não Ah o cara chegou atrasado Está expulso da igreja Não é isso Porque aí a gente pode cair No legalismo Fazer o que a bíblia não Aí é legalismo Porque existe o liberalismo Coisas liberais Existem Mas também existe o legalismo Vamos ficar na pauta da palavra Na pauta da palavra Mas é bíblico É bíblico Expulsagem da igreja é bíblico Postei esses dias Sobre expulsagem da igreja É bíblico É bíblico a disciplina Esse negócio de Meses de banco Isso não está na bíblia Tipo assim Quanto tempo vai ficar no banco Isso não está na bíblia Mas é uma disciplina É uma Uma mostra de que a pessoa Pode estar se arrependida E voltar Como aconteceu Para ela entender consequências Para ela aprender consequências Tudo isso é bíblico A disciplina é bíblica O tempo O tempo não está na bíblia O tempo não está na bíblia Mas a gente tem que ter E tem que ter coragem Tem que ter coragem Se Deus está dando esse podcast Deus está dando essa oportunidade Deus deu as redes sociais Hoje a rede social é democrática Todo mundo pode falar Você pode postar um vídeo lá Contra o que está errado E apoiando o que está certo Agora se Deus te deu essa visibilidade Faça para que pessoas aprendam o erro Hoje Hoje eu postei um vídeo De um humorista Que se dizia cristão Lá no começo eu acompanhava Ele gostava Ria Mas hoje Ele só faz piada obscena Piada sexual Com coisas da igreja Com igreja Com Eu não vou falar aqui não Mas está lá no meu Instagram PR Matheus Alves Pode olhar lá O Instagram Que eu postei Lá O Rios Que eu postei hoje lá no Instagram Sim Irmãos Está uma coisa nojenta Infelizmente Tem muita gente brincando para fé E quando você denuncia Você está errado Você não está errado É verdade Falsos profetas Falsos mestres Pessoas que estão brincando Com a palavra de Deus E ensinando coisa errada Heresia Diferença teológica é uma coisa Você pode ser pré-belivista O outro pode ser abelivista Você pode ser continuista O outro Eu estou falando de heresias Coisas fora da palavra de Deus Precisa ser denunciado Exatamente E as redes sociais Vieram também Como essa ferramenta Porque as igrejas Como a gente bem sabe Ela demoraram um pouco Para adentrar Sobre esta ferramenta E eu gostaria de saber A sua opinião Sobre A importância De usar as tecnologias A favor do evangelho A favor de pregar A favor de denunciar O que deve ser denunciado Qual o tamanho Da importância Que o senhor vê Nas redes sociais No Youtube Eu sei que a gente já está Nesse assunto Mas para a gente entrar Um pouco melhor A pandemia A pandemia mudou muito O aspecto da igreja Sim No que diz respeito A tecnologia Porque muitas igrejas Eram Elas tinham um pé atrás Demonizavam muito Também Mas assim Ela tinha um pé atrás Na tecnologia Do Youtube Da transmissão ao vivo Porque pensava assim Olha Vai tirar o povo do culto Não vai vir na igreja Vai preferir vir em casa Só que essa mentalidade mudou Porque o alcance É muito maior É muito maior É muito maior Então A gente só tem benefício Por exemplo Igrejas hoje Que não tinham agora Tem por causa da pandemia Canal no Youtube Olha o quanto que cresceu A pregação Do evangelho no Youtube Sim Redes sociais As igrejas Não tinham Instagram Não tinham Whatsapp Hoje as igrejas Têm rede social Instagram Whatsapp Lista de transmissão Hoje é fácil você achar Hoje é difícil achar Uma igreja que não tem Que não tem É verdade O grupo de jovens tem Instagram O grupo de adolescentes tem Instagram Então assim A igreja invadiu a área Das redes sociais É um perigo Porque pode ficar muito No superficial E fazer com que perca Isso aqui que nós estamos tendo aqui Conversa e tal Mas é Uma benção Se souber usar Sim Quantas pessoas podem assistir esse vídeo Quantas pessoas assistem Em um vídeo que você posta no Instagram Talvez Vinte e cinco Cem vezes mais O número de pessoas Que estavam no culto Você tem um alcance No rios Num canal no Youtube Num Uma postagem no Youtube Num vídeo Muito maior talvez Do que a sua igreja local Do que as pessoas que Te ouviriam Se fossem só ali Se fossem só ali Isso aumenta também A responsabilidade Sim Exatamente Grandes oportunidades também Carregam grandes responsabilidades Você tem a responsabilidade Se agora Mais pessoas te ouvindo Na internet Se você tem um podcast Você tem que ter uma vida mais consagrada Você tem que ter uma vida de oração Você tem que conhecer Bíblia Pra não chegar aqui e conversar fiado Exatamente Eu não sei se vocês já tiveram Convidados aqui Conversando fiado Tomara que não Mas assim Tem pregador que conversa fiado no público Tem Porque não sabe Bíblia Você dá 40 minutos pro pregador Parece pra ele Que é 3 horas Porque não tem conteúdo E aí começa a falar Falar, falar, falar Aí fala do pai Fala da mãe Fala da tia Fala do filho Conta caso Conta caso Bíblia nem nada Nada Então esse é o perigo da rede social Você pode ser levado por vento de doutrina Porque hoje todo mundo fala Hoje todo mundo tem opinião Isso é bom Eu gosto disso Mas é um perigo Agora é bom também Porque se você acertar quem seguir Se você acertar quem você vai acompanhar Você vai aprender muito Hoje, Varão No YouTube você consegue No YouTube De graça No YouTube De graça Você consegue Formar em teologia Verdade Você consegue Formar em teologia Antigamente Que você tinha que ir pra seminário Eu sou professor de seminário Presencial Eu acho que nada Substitui a A sala de aula É o tete a tete O tete a tete Nada substitui a sala de aula Mas se você tá num lugar Que você não consegue Você não tem dinheiro Você não Vamos supor que Seja 300 reais 200 reais De mensalidade De um Custa muito barato Mas tem gente que não tem Essas condições É claro Óbvio E a gente respeita isso Vai pro YouTube Procura homens de Deus de verdade Procura um curso teológico De graça 10 reais por mês 15 reais por mês Ou então de graça Você vai achar Só no estudo É quem não quer Por causa das redes sociais YouTube E YouTube talvez seja A maior delas A maior rede social Talvez seja Eu acho que alcança Muita gente E a igreja hoje Com rede social Abrange o mundo O mundo não tem limite Você não fica nas quatro Paredes da igreja Não tem limite Exatamente E existem pessoas Que você nunca nem vai Encontrar pessoalmente E você já tá dando Dicas Já tá dando Ensinando Dando grande Grande fruto Que o senhor tem feito Através dessas redes Isso é magnífico O senhor comentou aí Que sobre o Que o senhor é Professor teológico Mas eu gostaria De perguntar Como que o senhor Chegou até o pastorado Como é que foi A ordenação Porque isso também É muito especial Voltando lá No testemunho Lá da conversão Em 2014 Eu nasci de novo Apesar de ter sido Um desse evangelho Na Lagoinha No começo do ano No meio do ano De 2014 Eu conheci minha esposa Eita agora Eu falei pra Deus Assim ó Deus Não quer saber de mulher Nenhuma Não quer saber de nada Eu quero saber de Jesus Agora eu não assisto Não Foi até rápido Eu esperei seis meses Aí Deus Me mostrou A minha esposa Hoje Chama Mariana Dá um alô pra ela Mariana Te amo Samuel Dois anos Não sei se dá pra pegar Aqui ó Aqui ó Esse mês faz dois anos Em 2014 Eu olhei ela Me apaixonei Falei Pá Sabe como eu cheguei nela No final do puto Não pensei a ela Não pensei a ninguém Falei Moça Faça favor Chamei ela Dá Lagoinha Achou que ela está Uma revelação de Deus É Eu vou começar Lagoinha Essa igreja grandona Falei Ô moça Faça favor Deixa eu falar com o senhor Eu não te conheço Eu não sei quem você é Eu só estou te falando uma coisa Eu te achei bonita E estou interessado Estou interessado Porque eu te achei bonita Eu não vou falar que você é legal Não sei Eu não te conheço Falei que ela tem esse jeito Mas eu te achei bonita E eu estou interessado E quero te conhecer E quero caminhar com você Sabe que ela falou comigo? Sim Calma menino Como é que você chama? Que nem eu não falei Não desculpa É verdade Matheus Você tem namorado Se você tiver namorado Eu vou ir embora Lelé Não O papo eu falei É Aí a gente começou a conversar Comecei a namorar com ela No mesmo ano No ano de 2014 Em 2015 Nós firmamos na Lagoinha Pedreira Pedreira Prado Lopes Quem conhece Belo Horizonte Sabe que é Uma A favela em frente A Lagoinha Matriz É bem próximo É bem próximo É só atravessar A Avenida Antônio Carlos Ali eu conheci o pastor Tiago Guedes O pastor Tiago Guedes Que foi o pastor Que me ordenou Comecei a servir Entrei no seminário Também em 2015 Formei em 2016 Mas comecei a servir A igreja já em 2015 Lembro que Eu fui pro Ministério De Evangelismo E no mesmo ano Eu fui o líder do Evangelismo A gente começou a liderar o Evangelismo Só que O que eu fazia no Evangelismo Eu ia pra casa das pessoas E começaram a ensinar a Bíblia lá Isso é um Evangelismo É Evangelismo Só que tinha mais uma visão pastoral Eu Você tá entendendo O que eu tô querendo dizer? Eu tô entendendo A gente ia aos perdidos e tal Mas eu acho que O meu foco era Ensinar a Bíblia Pra aquelas pessoas ali Discipular Discipular Então A igreja começou a reconhecer isso A igreja começou a ver isso Em 2017 Eu entrei pro probatório lá Da ordenação Fui fazer entrevista pastoral Fui Conversar com os líderes da Lagoinha E tal Fui ordenado Fui ordenado por um reconhecimento da igreja Fui ordenado porque Eu estava discipulando já E treinando pessoas Isso Fez com que a igreja Me reconhecesse Pastor Em 2017 Quando foi em 2021 Porque eu fiquei lá 17, 18, 19, 20, 21 Fiquei uns 5 anos lá na igreja Não, até mais Fiquei uns 6 anos Porque eu cheguei antes De 2015 a 2021 6 anos Pastoreando a partir de 17 Mas depois de 2021 Eu fui pra Lagoinha Mangabeiras Aí eu saí lá da pedreira pra do Lopes E fui pra Mangabeiras Na pedreira eu era um pastor auxiliar E na Mangabeiras Eu cheguei também como um auxiliar Mas para assumir a igreja E hoje Eu estou lá na Lagoinha Mangabeiras Pastoreando Já tem 2 anos Vai fazer 3 anos Servindo a igreja lá Como pastor responsável pela igreja Tem o pastor Pedro lá também Que nós ordenamos Ano passado Fizemos um pastor lá Ele já estudou comigo no Carisma Já serviu Já conheço ele Tem o mesmo OGC Que é célula Há 8 anos É um pastor Foi lá Passou 2 anos Nós ordenamos ele Ele está lá servindo Fazendo a obra Quando eu não posso estar lá Ele está lá Prega Faz discipulado Está atendendo as pessoas Graças a Deus por isso E a igreja está crescendo A igreja está rompendo Graças a Deus por isso Em 2019 No meio desse termo Eu ainda era pra pedreira Eu comecei a ser professor do seminário Que eu estudei O seminário Teológico Carisma Fui professor assim Também do nada Eu sempre falo assim Eu nunca tive costa quente Tipo assim Quem indica Pra nada Pra nada As portas foram se abrindo As portas foram se abrindo E eu lembro que a Raquel Uma professora do Carisma Chamada Raquel Me mandou uma mensagem do nada Falou assim Olha Faz a escola de mestres Eu já até falei pro seu amigo Thiago Thiago Diniz Que já veio aqui Eu mandei pra ele também Aí eu mandei mensagem O meu varão A Raquel mandou mensagem pra gente aqui É Mandou pra mim também Vamos fazer esse negócio? Vamos Escola de mestres Seis meses Depois de seis meses Comecei a dar aula no Carisma Aula nos seminários E hoje Pela graça de Deus A gente roda aí o Brasil Dando aula De algumas matérias Como por exemplo Escatologia Que é a matéria que eu mais gosto Cristologia também dou Hermenêutica Crescimento espiritual E evangelismo e missões São as matérias que eu dou lá no Seminário Teológico Carisma Graças a Deus E é na Matriz mesmo? Eu dei por um tempo na Matriz Esse ano eu tô voltando pra Matriz Dar aula na Matriz Esse mês eu dou aula na Matriz Voltei depois de um tempo Só que eu dou mais e é viajando É nas unidades Ah tá Você vai passando nas unidades E aproveitando esse momento Talvez tem muita gente querendo Fazer o curso Como é que faz pra fazer o curso lá no Carisma? Quais são os primeiros passos? Procura por carisma.org Na internet O site Que tem as informações Você também pode procurar no Instagram Carisma Global Chama Carisma Global Você pode ter mais informações ali É simples É muito simples Hoje o curso é de um ano Antigamente na minha época era dois anos Todos os dias Tinha que ir de gravata Eita Tinha que ir de cinto Meia social Carisma social Era Na minha época tinha que vestir assim Hoje não Hoje você pode ir Mas tem uniforme Tem uniforme Mas o curso na minha época era de dois anos Hoje é um ano Agora é um seminário local Seminário de igreja Não é Não tem reconhecimento do MEC Não é uma faculdade Faculdade é outra coisa Faculdade de teologia Nós estamos falando de um seminário De uma igreja local Sim O seminário é de um ano agora E qualquer um pode fazer assim Antigamente tinha alguns critérios Era só quem estava se preparando Para o ministério Coisas assim Hoje um novo convertido pode fazer É bom porque mais pessoas estudam Mas aumenta a responsabilidade do professor Porque você pode ir profundo Até certa parte Como é muito novo convertido também Você tem que ensinar o básico do básico Para chegar onde você quer Então vai mudando Vai mudando Mas é uma bênção Chama-se seminário Teológico Carisma Você pode entrar aí na internet Que tem as informações lá Faz uma inscriçãozinha simples Uma mensalidade Fecha ali um ano só de curso E aproveitando ainda nesse assunto Eu gostaria que você falasse A importância de buscar um estudo De buscar um curso Principalmente para quem já está Na vocação do pastoreio Já foi chamado para isso Qual é a sua visão sobre isso? Segundo Timóteo capítulo 2 Versículo 15 Procura apresentar ao Senhor Como um obreiro Aprovado Que não tem do que se envergonhar E que maneja bem a palavra da verdade Quando nós estamos falando De estudar a Bíblia Primeiro Nós não estamos falando só para pastor Professor de ABD Nós não estamos falando só disso não Nós estamos falando de um cristão Genuíno e verdadeiro Que entendeu o que precisa conhecer a Bíblia É isso Salmo capítulo 1 Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita dia e noite Salmo 119 De que maneira poderá um jovem Manter puro o seu caminho Observando segundo a tua palavra Eu estou falando aqui Algo que é vital para a sua vida E para a minha vida Sim Nós estamos falando de algo Que é importantíssimo Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus Olha a importância Você vence pecado com a Bíblia Jesus venceu no deserto As três tentações com a Bíblia Está escrito Em só de pão verão Está escrito Adorará somente a Deus Só a ele e prestará a culpa Está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Tudo em Deuteronômio Jesus venceu o Satanás Com Deuteronômio Com Bíblia Salmo 119 Vence o pecado também A santidade O jovem fica em santidade Com a palavra de Deus E outra coisa também Que é importantíssima Mateus 28 Mateus 28 do 18 ao 20 É a grande comissão E ali Jesus está falando Para os discípulos Que eles deveriam ensinar Os outros Que viriam a ser discípulos Tudo que eu vos ensinei Ensine-os a guardar Tudo que eu vos ensinei Então você precisa conhecer a Bíblia Para fazer discípulo Primeiro para a sua vida com Deus Primeiro para a sua intimidade com Deus Segundo para vencer o pecado Para viver uma vida em santidade Terceiro para ensinar outros Como é que você vai fazer discípulo Sem Bíblia Como você vai fazer discípulo Sem doutrina Quarto ponto Atos 2,42 E perseveravam Quatro bases de uma vida verdadeira E perseveravam Na doutrina dos apóstolos No partido ponto Na comunhão E na oração Doutrina dos apóstolos Ensinamento O que é doutrina? Ensinamento Dogma Dogma bíblico Não da igreja Cada igreja tem seus usos Costumes Não vamos entrar nisso Mas a questão é Doutrina Escriturística Doutrina da palavra Se você não conhecer a doutrina dos apóstolos O que é a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos dos apóstolos De onde eles tiraram esses ensinamentos? De Jesus Eles andaram com Jesus E das cartas Você pode olhar Quais são as doutrinas dos apóstolos Pelas cartas Paulo não andou com Jesus fisicamente Mas conheceu Jesus no caminho de Damasco E muito provavelmente Depois que ele sai Do caminho de Damasco Ele entra em Damasco Na Rodireira Na casa de Judas Fica ali Prega por um tempo em Damasco E depois vai para a Arábia Na Arábia A Bíblia diz Ele mesmo diz Que ele fica na Arábia por três anos Muito provavelmente Os três anos dali Aprendendo de Cristo Os mesmos três anos que os discípulos Ele volta Demonstrando que Jesus é o Cristo Olha que interessante Frutos, né? Olha isso Ele prega que Jesus é o Cristo em Damasco Aí vai para três anos Na Arábia Ele volta para a Arábia E o texto diz que agora Ele não está só pregando Agora ele está demonstrando Que Jesus é o Cristo Então ali com poder Com autoridade Com dons Com graça Com misericórdia Demonstrando que Jesus é o Cristo Então Por que conhecer a Bíblia, né? Para ter uma intimidade com Deus A gente canta E não há nada de errado nessa música Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado Não tem essa música? Tem sim Tem Você quer conhecer Jesus mesmo? Então você vai conhecer Jesus em Mateus Marcos Lucas E João São os evangelhos Ali que está a história de Jesus Você vai conhecer Jesus onde? Você quer conhecer Jesus só no momento de louvor? Na conferência? Por osmose? Ficar batendo lá babando? Não quero Você tem que conhecer Jesus Nos evangelhos Mateus Marcos Lucas E João Primeiro Para ter intimidade com Jesus Segundo Para vencer o pecado Terceiro Para fazer discípulos Quarto Para fazer da sua igreja Uma igreja com uma base verdadeira Atos 2 E você falou muito importante Eu queria só entrar em algo aqui bem rápido Porque Há um tempo atrás Alguns jovens da nossa igreja Me procuraram E eles ficaram bem empolgados Com a forma que a gente tem Com a graça de Deus Expondo Na pregação E eles sentiram vontade De fazer isso também Isso é maravilhoso Então alguns deles me procuraram Falando A gente quer pregar A gente quer fazer as coisas E tal Falei assim Cara Que benção Esse é o primeiro passo É o querer Eu costumo falar com eles Que querer é 98% Só que ainda tem uns dois Aí o que acontece Aí eu falei assim Primeira coisa A sua boca está me dizendo algo Que talvez as suas atitudes Não estão É Acompanhando Você tem ido no discipulado? Não Ah não está dando para mim Por causa do trabalho Você tem ido no estudo bíblico De segunda-feira lá na igreja? Não Como é que está o seu devocional? Que é o mais básico Ah tem dia que eu faço Tem dia que não Está aí Então A sua boca está dizendo uma coisa Mas as suas atitudes Estão denunciando o que você realmente quer E pelo que você me disse Você não quer o que realmente está dizendo Como que você vai começar a querer isso? Fazendo Ah mas às vezes eu fico com a unção Lendo a Bíblia Leia assim mesmo Persista Mantenha Leia com vontade ou sem vontade Vai nos estudos Não estou entendendo Levanta a mão e pergunta Lá é para isso Então Então é exatamente isso As nossas atitudes Elas revelam realmente O que a gente quer Tem uma frase que também Eu acho ela interessantíssima Que ela diz assim Que as minhas habilidades Elas é Indicam o meu ministério E a minha vocação Mas É A minha intimidade com Deus Revela o meu nível de maturidade Então quando a gente tem isso em mente E isso dentro do coração A gente começa a fazer Fazer O que a minha boca está dizendo E Fazer discípulos Exatamente Não é eu formar O Darwin e o Rony Não é eu fazer Formar o pastor Mateus No pastor Rony No pastor Rony Não O discipulado é forjar O caráter de Cristo Nas pessoas São discípulos de Jesus São ovelhas de Jesus Que ele está confiando a nós Exatamente Eu não tenho que ter um outro Mateus Eu tenho que ter um Alguém parecido com Jesus Paulo disse né Sejam meus imitadores Como eu sou de Cristo Como eu sou de Cristo Como eu sou de Cristo Ou seja No que eu imito a Cristo me imite No que eu sigo a Cristo me siga É isso O mesmo Paulo que diz Sejam meus imitadores Em algumas passagens Ele também diz Efésios 5 Sejam imitadores de Deus Como filhos amados Isso é fazer discípulos né É fazer com que a pessoa Se pareça com Jesus Só uma frase É porque você falou E eu lembrei Camarada quer É ótimo Querer é bíblico Querer é bíblico 1 Timóteo 3 1 Quem deseja o episcopado Excelente obra almeja Só que a Bíblia diz assim Olha Aí começam as responsabilidades É necessário que seja irrepreensível Marido de uma só mulher Não dado ao vinho Hospitaleiro Cordato Todas as características referentes ao caráter Só uma referente a dom A dádiva Apto para ensinar Apto para ensinar Se você quer o episcopado O que é episcopado? O período de tempo Em que o bispo está trabalhando É o pastoreio Se você quer o pastoreio Tem que ter uma vida irrepreensível Bacana Tem que ser santo e separado Santo é separado Exatamente Não é perfeito É santo Separado 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 desse mundo Separado Mas tem que saber A Bíblia Porque vai ter que ensinar Exatamente Efésios 4,11 Pastor e mestre Pastor e mestre Todo pastor é um mestre Talvez não com Com a eloquência de grandes mestres Mas todo pastor tem que ensinar E você está falando tão importante Que às vezes a pessoa Ele é um excelente pastor Consegue sentar com alguém Ensinar, explicar E não é tão eloquente Na hora de pregar Não há problema O importante é o ensino Concorda? Deus deu dons, por exemplo Você está me lembrando de Apolo Apolo chegou em Corinto Não, chegou em Épeso E foi levado para Corinto Com uma grande eloquência na pregação Era um grande pregador A igreja de Corinto Alguns diziam Não sou de Paulo Sou de Apolo Não sou de Pedro Sou de Cristo Paulo, apóstolo Fundou a igreja Apolo, o grande pregador Se você me perguntar na Bíblia Quem pregou melhor Apolo ou Paulo Era Apolo Porque Apolo era o eloquente Ele era o homem Que com firmeza Pregava as grandezas de Deus Apesar de só conhecer O batismo de João Aí depois Priscila e Áquila Acolheram Ensinaram ele E o enviaram a Corinto Então tem sim Aqueles que Deus deu o dom A graça, a misericórdia De uma eloquência maior De uma homilética maior De uma capacidade de falar melhor Para os outros Sim, mas todos nós somos pregadores Todos nós somos pregadores E todos nós somos formantes Existe essa palavra? De discípulos Formadores É lógico que é formadores 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 De discípulos Sem dúvida Passou Pergunta polêmica O apostolado Acabou nos 13 lá Ou Ainda Tem Pode ser Ungido É Tranquilo demais Tem muita gente que tem essa dúvida Olha só Apocalipse 21 Do 12 ao 14 A Nova Jerusalém Que é um símbolo da igreja Tem O nome dos 12 Das 12 tribos de Israel Sim E também Dos 12 apóstolos Os 12 apóstolos do Cordeiro A Bíblia fecha O apostolado em 12 Pedro, Tiago, João, André, Felipe Bartolomeu, Canatanael Mateus, Tomé, Tiago Menor Juta Cittadeu Simão Zelote Quem está na 12ª posição? Judas Iscariotes? Não é Matias 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 foi escolhido em Atos 1 Para substituir ele O apóstolo Paulo É o apóstolo Nascido como fora de tempo Sim Então Qual dos dois Matias ou Paulo Vai sentar no trono Porque só tem 12 Qual Qual deles Não sabemos Só que sabemos que são 12 12 apóstolos de Cristo Porém Então tem um que não é Não Não são 13 São 12 Eu escutei você falando 13 aí É porque eu incluí Matias E o apóstolo Paulo Mas sabe por que eu não posso fazer isso? Sabe por que eu não posso fazer isso? Por causa disso aqui Apocalipse capítulo 21 Eu vou ler aqui para o pessoal entender A muralha da cidade tinha 12 fundamentos E estavam sobre estes os 12 nomes Dos 12 apóstolos do corpo E nós estamos falando de Apocalipse Final do primeiro século O voto do ano 96 João Já tinha passado Matias Paulo já tinha morrido Matias já tinha morrido Só João estava vivo E João vivo Com a última palavra Revelada Com o último livro revelado Apocalipse Mostra para nós 12 Não mostra 13 Não mostra 13 Então quem é o décimo segundo? Matias ou Paulo Agora Agora A palavra apóstolo Significa também Enviado Enviado Eles foram enviados Na grande comissão Eles são os apóstolos Do Cordeiro 12 Agora Existe Atos 14 14 E em primeiro te mostro também Barnabé sendo chamado de apóstolo É isso que eu ia falar Atos 14 Barnabé também foi chamado Barnabé é chamado de apóstolo Não é os 12 Por que Barnabé foi chamado de apóstolo? Barnabé foi chamado de apóstolo Por causa da grande comissão? Não Barnabé foi chamado de apóstolo Para fundar igrejas? Não Barnabé foi chamado de apóstolo Porque ele era discípulo de Cristo direto? Direto? Não Ele foi chamado de apóstolo Porque ele era do Cordeiro? Não Mas é porque ele foi um missionário Foi enviado É enviado um missionário Então se você chamar apóstolo hoje Um missionário Eu vou entender Estou falando desses apóstolos aí Do chapelão aí da televisão Esses Mercadejantes da fé Que roubam o dinheiro dos outros Apóstolo não É ladrão e salteador Eu estou falando de apóstolo de verdade Eu estou falando de missionário Entregue a obra Porque o camarada hoje Abre uma igreja na Avenida Afonso Pena E chama de apóstolo E se chama de apóstolo Afonso Pena hoje tem 1 milhão 345 mil igrejas Estou dando um exemplo Acabou de abrir mais uma Estou exagerando Estou exagerando Tem muitas igrejas lá na Afonso Pena O cara vem para Belo Horizonte Afonso Pena Chamado de apóstolo Apóstolo é o desbravador É o missionário É o que vai para o lugar exércente É o que implanta a igreja É o que planta a igreja Na questão de atos Atos dos apóstolos Você vê apóstolos Atos dos apóstolos Você vê apóstolos Plantando igreja Plantando igreja Mas não é simplesmente Abrir a igreja na esquina da sua casa Que você é um apóstolo não Sim Não é isso que eu estou falando Agora Quando você é Pela igreja enviado Quando você é Pelo seu líder enviado Quando você é Pelo seu ministério enviado Para lugares Hermos da terra Para lugares Onde o evangelho não é pregado Você pode ser chamado De missionário Eu chamo de apóstolo No sentido lato No sentido de Barnabé Mas no sentido restrito Só doze Só doze É o que a Bíblia mostra E pastor Quem você acha Que vai sentar lá Matias Ou no seu ponto de vista Ah é difícil Não dá Onde a Bíblia não fala A gente não fala também É isso aí Agora um exemplo Um exemplo Não é A minha opinião Sim Matias Foi o substituto De Júlio Matias Foi o substituto Então se você perguntar Para mim assim Chegou um camisa 10 Lá no seu time Ele machucou Aí tem o reserva Aí o reserva Ele entra no lugar E joga naquele lugar Mas depois chegou Uma grande contratação E ficou lá no time Se você tem um texto Falando que o reserva Entrou no lugar do titular Quem é o substituto Do titular O reserva Não é a grande contratação Eu acredito Que Matias É o 10 por segundo Por causa de Atos 1 Mas Paulo é a grande contratação É inquestionável Paulo é o grande nome Mas será que Na mesma posição Porque Paulo disse Que ele é um apóstolo Nascido fora de tempo Eu não sei se ele seria Um dos E o interessante Que ele fala também É por vontade de Deus Romanos capítulo 1 Não por vontade dos homens Esse aqui está caindo Mas eu acho que está Só apertar aí Só apertar aqui 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 lá Vai Isso Aperta mais não Acho que dá para Está pegando aí Então tem apóstolo Passou Então pode Não é errado Eu não posso dizer que é errado Ser titulado Apóstolo Eu não posso dizer que é errado Porque eu estou Eu estou preso na Bíblia Sim Efésios 4,11 Diz que Deus levantou Apóstolos, profetas, evangelistas Pastores e mestres Cinco ministérios Até o aperfeiço Para o aperfeiçoamento Porque se não tiver Para o aperfeiçoamento Se não tiver uns dos cinco Talvez fica Meio estranho Eu não posso Amputar o texto Fala só Tem pastor hoje Mas não tem apóstolo Tem evangelista hoje Mas não tem profeta O texto está dizendo que os cinco Estão no corpo A gente tem tempo A gente tem tempo Por favor Porque aí a gente combate Uma doutrina Chamada cessacionismo A doutrina do cessacionismo Diz que não existem mais Alguns dons hoje Dada a devida O devido cuidado Porque senão Eu não posso falar que tem apóstolos Como os de Cristo Também não posso falar que tem profeta Como Isaías Sim Entendendo isso É entendendo isso E ele mesmo concedeu uns para apóstolos Efésios 4,11 Vamos ler Até o 14 Que vale a pena Olha só Efésios 4,11 A 14 E ele mesmo concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Pastores e mestres Com vista ao aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do seu serviço Para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus Até isso Nós não chegamos a isso até aqui ainda A perfeita varonilidade A medida da estatura da plenitude de Cristo Nós não chegamos até nisso aqui ainda não Então precisa dos dons Para que não mais sejamos como meninos Agitados de um lado para o outro Levados ao redor por todo o vento de doutrina Pela artimanha dos homens E pela astúcia dos que induzem ao erro Então até ser Até que seja necessário O aperfeiçoamento dos santos Teremos os dons Então eu posso falar assim Existem apóstolos hoje Não como os doze Não do cordeiro, né? Não como Não os do cordeiro Verdade Porque ele já está fechado Está fechado São doze, está na Bíblia Agora enviados, missionários, etc Fechou Pastor E eu queria te perguntar também Você falou um pouco sobre a ordenação Eu queria te explicar o que o senhor falasse Como foi essa sensação Porque é muito especial, né? Entra a família Entra a igreja Como é que foi esse momento para o senhor? Essa ordenação? Irmão, você quer a verdade? Nua e crua Assim, para mim foi muito normal Sim Foi muito normal Porque é o seguinte Eu já fazia o papel Eu já pastoreava E ali eu recebi o reconhecimento Da igreja Porque é bíblico Sim Paulo disse que O Timóteo foi reconhecido Pela imposição das mãos Dos presbíteros É importante Faz parte A igreja te reconhece Mas naquela época Em 2017 Eu já fazia Um trabalho tão bacana assim Com os irmãos da igreja Já pastoreava Eu era responsável pelo culto de quarta-feira Chamava culto Boas Novas Eu lembro que a gente fazia pregação expositiva A gente estudava versículo por versículo Ficava meses pregando Só um livro da Bíblia Era muito bom Fazia visitas Acompanhava Nossa Uma das melhores fases da minha vida assim Foi culto nos lares A gente fazia culto nos lares Isso é bom demais Lá na favela Era toda quinta-feira à noite Quarta-feira era o culto E quinta-feira era o culto nos lares Não, mas foi uma época muito maravilhosa É preciosa E eu era pastor voluntário Hoje eu sou um pastor integral Hoje eu recebo da obra Mas antes não Pastor voluntário Estava ali e tal Pregando Ensinando E querendo aquilo tudo Só que Como eu já era reconhecido Como pastor da igreja Um pastor na igreja Melhor dizendo Como eu já tinha assim Um carinho de ovelha E de pastor com os membros Eu não senti assim Aquele momento Marcou a minha vida Marcou a minha vida Quando eu nasci de novo Quando eu nasci de novo Marcou a minha vida Que eu mudei de vida Ali eu Fui reconhecido como pastor Tem até hoje aqui Você quer ver? Aqui tem os vídeos Da minha ordenação Aqui, por exemplo Não sei se dá pra pegar Pastor Matheus Alves Aí foi chegando Pastor Márcio Eita, glória Aqui outro também Olha lá Estou de bola Olha lá Entendeu? Tem aqui gravado Está tudo aqui Tudo certinho Só que Olha lá Isso Isso Esse aí Foi dia 3 de julho De 2017 Agora Se eu falar com você Que nesse dia A minha vida mudou E tal Não Mudou não Eu só voltei Com mais responsabilidade Tem aqui o discurso Meu, né O meu discurso lá Irmãos Que privilégio Porque trabalhar Na obra é um privilégio É um privilégio Agora Eu tenho esse sentimento Eu saí de lá Com o peso da responsabilidade Agora Eu preciso ser irrepreensível Eu não era casado ainda Não era casado Eu casei um ano depois Casei um ano depois Eu pensei assim Agora Essa mulher Para o resto da minha vida É isso Vou casar com ela Eu só posso ter ela Eu tenho que ser irrepreensível Lá na favela Ninguém pode Eu não posso ser acusado De nada É isso Então eu saí Com esse peso Tipo assim Eu sou um pastor E não foi louros Hoje Hoje ser pastor É louros, né Mas eu acho que Por exemplo Na bíblia O pastor de ovelhas Era aquele que não servia pra nada Lembra de Davi? Tá lá no banquete Lá Eliabe Abinadab Samá Samuel chegou Quem é que vai ser um judeia É Eliabe Abinadab É Samá Passou todo mundo Ah tem um lá No campo É ele Ele é o pastor de ovelhas Ele vai ser rei de Israel Então assim Pastor Não tem louro nenhum Não tem Tem A gratidão Eu amo O que eu faço E eu nunca Gostaria de parar De pregar De dar aula De ensinar De viajar Eu amo isso Amo Agora O faxineiro da igreja O diácono O pastor é a mesma coisa É uma função É uma função no corpo O pastor Eu tô ali pra servir Qual que é o maior servo da igreja? O pastor Qual é o maior trabalhador da igreja? O pastor Qual é aquele que tem mais obrigação na igreja? O pastor Só que nós invertemos Porque hoje o pastor era status Hoje com a grande igreja Com os grandes pastores Virou status Por isso que eu falo pra você Que eu desci mais com o temor Do que com o ar Você tá entendendo? Porque hoje é status Mas pastor É um peso Se você não tiver certeza do ministério Não vira pastor não Se você não quiser trabalhar na obra Não vira pastor Porque pastor Não é só quem faz um videozinho na internet E viraliza Pastor É quem tá lá Tirando o carrapato de ovilho É isso Isso é pastor E pastor Você disse que A aula que você mais gosta É escatologia É a matéria que eu mais gosto E eu queria entrar um pouco sobre isso Até mesmo Algumas pessoas têm medo De ler Apocalipse Eu queria que você Identificasse um pouco Essa matéria Esse estudo Sobre o Apocalipse Pode ter As pessoas têm que ter medo mesmo Ou pode parar de ter medo E entender a real motivo Apocalipse É um dos livros Mais brilhantes da Bíblia Tem três livros Que eu mais gosto da Bíblia O Evangelho de Mateus O Livro dos Salmos E Apocalipse São os três livros Que eu mais gosto da Bíblia O Apocalipse É uma história de vitória É isso Pra quem entende É a vitória do Cordeiro E do seu povo O Apocalipse Ele Às vezes gera Um temor E um medo Por causa da sua literatura Você não pode ler Apocalipse Como você lê Primeiro Livro dos Reis Por exemplo Por que não? Porque uma é uma narrativa Como eu dou aula de hermenêutica Eu também falo isso Os gêneros textuais da Bíblia Primeiro Livro dos Reis É uma narrativa É igual ao Evangelho Tá narrando o que aconteceu As cartas paulinas Por exemplo E de pedra São epístolas É um sermão Cheio de doutrina E ensinamento É doutrina É regra O livro de Apocalipse Tem a literatura apocalíptica O que é isso? É um tipo de escrita Que através de símbolos Mostra uma realidade Sim E aí naqueles símbolos As pessoas vão se perdendo Besta do mar Besta da terra Grande meretriz Um anjo Que joga uma pedra no mar E destrói tudo O dragão Antiga serpente Satanás Então por causa dos simbolismos As pessoas vão se perdendo Mas a história do Apocalipse Irmãos É muito simples de entender É a história de que O Cristo que vem à terra Voltará E que antes dele voltar O seu povo Vai passar por muita luta E perseguição Que vai passar Por muita dificuldade Vai Mas Apocalipse 19 Ele vem com o cabelo branco Como a neve Seus olhos como chama de fogo Na sua boca Uma espada afiada Seus pés como bronze De latão reluzente Na sua coxa Rei dos reis Senhor dos senhores Seu nome Vergo de Deus Ele vem Destrói os inimigos Quais? A besta do mar Sistema político Contra o povo de Deus Liderado pelo anticristo No Apocalipse Não tem o nome anticristo Tem a besta do mar Com sete cabeças Que uma delas Uma delas Foi ferida de morte E voltou a viver Um líder Talvez esse seja o anticristo A expressão anticristo Só aparece em 1 João 2 Na verdade Paulo chama ele De o homem da iniquidade O filho da perdição Em Apocalipse Um líder de um sistema político A besta do mar O outro inimigo A besta da terra Que é um sistema religioso Contra o povo de Deus Aliado a esse sistema político A grande meretriz Um sistema luxurioso Vaidoso Que influencia os líderes Dessa terra Contra o povo de Deus Apocalipse 17 E o dragão Satanás Que foi lançado à terra E que está ao nosso Derredor Querendo sim Nos tragar Só que depois disso tudo Cristo vem em glória E destrói todos eles E o livro de Apocalipse Termina com A benção da eternidade Novo céu E nova terra Então se você tem medo Do Apocalipse Você tem que correr Para o Apocalipse Não do Apocalipse Para o Apocalipse É isso Correr para o Apocalipse Porque ali te dá Garantia de uma vitória Só um ponto Tô com medo da besta Tô com medo da barca da besta Tô com medo do sistema político De tudo Só que Ontem eu tava conversando isso Com uma irmã O Apocalipse No capítulo 13 Diz que vão adorar a besta Vão se curvar ao sistema Político e religioso Contra o povo de Deus Aqueles que Não tem o nome Escrito no livro Da vida Eu creio com Só cai no sistema Quem não é salvo Só cai no sistema Quem não é de Deus Quem tem o nome Escrito no livro da vida Vai ser perseguido Viu Vai passar luta Vai passar dificuldade Mas não vai negar O nome do Senhor É isso aí O livro de Apocalipse No capítulo 13 Diz Aí está a fidelidade E a perseverança dos santos No capítulo 14 Também diz isso Eles falam que Que um anticristo Pode ser um ET O que você acha por isso? Um anticristo pode ser um ET? É Essa aí eu não compro Essa é uma loucura Não, não, não pode Primeiro, é um homem Paulo, em 2 Tessalonicenses 2 Chama ele de homem Filho da iniquidade O homem da perdição O nosso Senhor Jesus Em Mateus 24 Aponta para um sistema Liderado por ele Como o abominável Da desolação Só João Em 1 João capítulo 2 Versículo 18 Ou 19 Deixa eu ter certeza De qual versículo Que é aqui 1 João 2 18 1 João capítulo 2 Versículo 18 Só nesse texto Aparece a expressão Anticristo No lugar de Ou contra alguém Anticristo No lugar de Cristo Ou contra Cristo No Apocalipse Como eu falei A cabeça ferida de morte Eu acredito Que seja um homem Líder de um sistema Político contra o povo De Deus De onde eu tirei isso? Apocalipse 13 E Daniel 7 Em Daniel 7 A Bíblia mostra para nós Que do quarto animal Terrível da visão Lá de Daniel Que seria o Império Romano Sai um chifre pequeno E esse chifre pequeno Faz guerra aos santos Esse que faz Guerra aos santos Vence os santos Mas depois O ancião de Dias O vence E dá o reino eterno Para o seu povo Então eu entendo Que seja um homem Ligado a um sistema político Unificando o mundo Para perseguir o povo de Deus Tribo, língua, povo e nação Todo mundo Liderado por este homem Trazendo então Perseguição à igreja Um sistema político Não está tão difícil Da gente Imaginar, raciocinar Um sistema político Contra o povo de Deus Hoje em dia É muito fácil Você entender isso E é E é possível Globalizar o mundo Já globalizar Globalizar ainda mais É possível Então eu acredito Que seja isso Que aguarda a igreja Aí temos os debates A igreja vai passar Pela grande tribulação A igreja não vai passar Pela grande tribulação A igreja vai ver o anticristo A igreja não vai Pré-tribulacionista E pós-tribulacionista Eu me assemelho aí Aos irmãos Pós-tribulacionistas Eu acredito que a igreja A igreja vai passar É, sim Eu ia falar Que eu tenho certeza Mas seria pré-potente Mas baseado na escritura Eu vejo Todas as As Dicas E os indícios Que a igreja vai passar Pela grande tribulação Aproveitar esse assunto Você acha que o milênio É literal mesmo? Não Eu acredito que o milênio Seja simbólico Nós só temos um texto Da escritura Que fala de um reino De mil anos E é o texto De Apocalipse Dentro da literatura apocalíptica Nós temos símbolos Que representam realidades Os números do Apocalipse Representam uma realidade Não devem ser tomados De forma literal Por exemplo 144 mil selados Não são só 144 mil selados Nós temos Efésios 1,13 Por exemplo Falando que todos aqueles Que creem em Jesus São selados com o Espírito Santo Lá em Apocalipse 1 Mostra O Espírito de Deus Como sete Espíritos de Deus Então existem sete Espíritos Santos Claro que não São símbolos Que representam a realidade É a completude É a totalidade Sete Espíritos de Deus São a sabedoria O poder Isaías 11 É a plenitude Então assim O texto de Apocalipse Que fala sobre esse reinado Só Apocalipse 20 Do 1 ao 6 Só de Apocalipse 20 Do 1 ao 6 É que fala que o reino Será de mil anos Dentro de uma literatura Apocalipse O que eu entendo Desse reino de mil anos O texto diz É o momento em que Satanás está preso No sentido de Só nesse sentido Não poderem Enganar as nações Ou seja É um período em que O evangelho está reinando O evangelho está avançando O evangelho está sendo pregado Só isso que Satanás Não pode fazer Impedir o avanço Ele pode te tentar Ele pode nos cercar Ele pode fazer tudo A prisão de Satanás Em Apocalipse 20 Só simboliza isso Porque quem não crê Assim como eu creio Bate muito nisso Falando Satanás não está preso Está preso no sentido de Não poder enganar as nações É o momento em que Os que morreram Está lá no texto Estão reinando com Cristo Lá no céu E na terra Está tendo o avanço Da pregação do evangelho Então eu entendo Que o período de milênio Seria um período perfeito Entre a primeira E a segunda vinda de Cristo Nós já estamos vivendo Esse momento Nós já estamos Vivendo a pregação Do evangelho E as pessoas morrendo Indo reinar com Cristo É isso que eu entendo De milênio Mas tem os pré-milenistas Que entendem que Assim que Jesus vier Eles pegam isso Porque eles leem De forma cronológica O Apocalipse Eu não faço isso Eu não faço a leitura Do Apocalipse De forma cronológica Eu faço Dividida em sessões Posso explicar daqui a pouco Mas o pré-milenista Aquele que acredita Que Jesus vem E depois reina No milênio Instaura o milênio O período de mil anos Na terra Entende que ele vem No dezenove E instaura mil anos De reinado direto De Jerusalém Assentado no trono Literalmente De Jerusalém Eu não entendo assim E todas as profecias Do Antigo Testamento Todas Que mostram um período De paz De restauração Todas elas Isaías 11 Isaías 65 Isaías 12 Isaías 8 Miquéia 5 Todas elas Eu encontro base Em Apocalipse 21 e 22 Eu encontro respaldo textual Em Apocalipse 21 e 22 Qual o problema? Apocalipse 21 e 22 É Novo Céu e Nova Terra É eternidade já Não é milênio Sim Temos ainda algumas perguntas Sobre Apocalipse É um livro Que tem muitas Coisas interessantes E muitas dúvidas também Mas antes a gente vai dar uma pausa aqui Só para falar um pouquinho Sobre os nossos patrocinadores E a gente volta Com esse tipo de assunto Amém? Nós temos como colaborador Desse projeto A Dulceria King Que vem trazendo Para nós Os melhores Dudes Pastor Você tem que provar É o melhor da região A Aira Vai te atender Com muito carinho E muito amor Vai estar aqui na descrição Como você está vendo aí no vídeo Onde você encontra ela O Whatsapp Vai lá Que eu tenho certeza Que você vai ter uma experiência Diferenciada Então precisou Bolo para a festa Docinho para a festa Doceria King Eternizando momentos E agora também quero falar Para você Que é mulher Você que gosta De dar uma nova repaginada Mudar o visual Mulher tem muito isso Não é pastor? Muito Gosta de trocar de visual E temos uma especialista Na área Amanda Salles Estudo de Beleza Ela trabalha com alisamento Tratamento capilar Progressiva Sem formal Que não agride o seu cabelo Então é uma profissional Responsável E cuidadosa Que vai tratar você Com muita sabedoria Do que ela tem Adquirido Com experiências E muita dedicação Então se você precisou Aqui está passando O Instagram Está passando O endereço O Whatsapp Pastor Eu costumo dizer Que se a pessoa Vai lá no Instagram Dela É quase um milagre Que acontece lá A pessoa chega de um jeito E ela é transformada Como é que chama? Amanda Salles Amanda Salles Estudo de Beleza Você me perguntou assim Mulher gosta muito disso Eu falei Eu pensei assim Gosta E sai caro Sai caro? Não, super barato Lá é barato Dentro do bolso Maravilha Maravilha É uma especialista Que realmente respeita Não só a cliente Mas também Essa impressão De ser acessível Ao seu bolso Então vai lá Agende seu horário Eu tenho certeza Que você sairá Satisfeitíssima Também temos o Marcelão Lanche Que vem trabalhando Com a variedade De hambúrguer Batatas Cara Se você não experimentou Vai lá A gente está lá Na noite Bate aquela fome Então aqui está A solução Ligue para o Marcelão Que eu tenho certeza Que ele vai matar A sua fome E lá pastor Ele tem um cardápio Muito interessante Que é o Ele tem um hambúrguer Crente raiz E o crente Nutella Ah eu quero o raiz E o raiz Você vai até imaginar O tamanho que é Meu Deus Tem que ser macho Para comer tudo Então galera Bateu aquela fome de noite Liga lá para o Marcelão Tenho certeza Que você vai ter Uma experiência Incrível Então precisou Marcelão Lanches E eu também quero falar Com você Que quer talvez Anunciar sua marca aqui Me chame lá No Instagram No Whatsapp E também no Youtube Para a gente te passar Mais informações Iremos caminhar Para a equipe E eu tenho certeza Que a sua marca Será apresentada aqui Com grande responsabilidade E inteligência Esperamos lá Agora voltando para cá Sobre ainda Sobre o Apocalipse Que existem muitas informações Que a gente precisa Afinal de contas Nós vamos orar no céu Ou não? Existem Aí você entrou Numa doutrina Chamada Estado Intermediário O que acontece Após a morte O que acontece Após a morte E antes da ressurreição Alguns compreendem Que depois da morte Nós entramos em um sono profundo Seria a inconsciência Consciência da alma Você morre O seu corpo vai para a sepultura O seu espírito volta a Deus Mas você não tem consciência Você está aguardando a ressurreição Eu não creio assim Eu também não Eu creio no Estado Intermediário Que é a consciência da alma Eu creio que Eu creio que Depois da morte E antes da ressurreição Nós já estamos Em um lugar Com Cristo Com Deus E esse lugar Na Bíblia É chamado de Terceiro céu Céu Paraíso E seio de Abraão São esses quatro nomes Na Bíblia Lembra de Jesus falando Para o ladrão Hoje mesmo estarás comigo No paraíso Então eu creio que Quando você morre O seu corpo vai para a sepultura Mas a sua parte imaterial Sua alma Seu espírito Ele volta a Deus E está na presença de Deus O livro de Apocalipse Mostra exatamente isso O livro de Apocalipse Mostra almas decapitadas Clamando por justiça Almas louvando a Deus Pessoas louvando a Deus No céu Respondendo a sua pergunta Nós iremos morar no céu? Sim Mas não para sempre Sim Mas não para sempre O Estado Intermediário Do cristão é o céu Você vai morar no céu Como Paulo está morando agora Como Lucas Pedro Estão morando agora Depois da morte E antes da ressurreição Depois da segunda vinda de Cristo Eu creio que Esta terra É incendiada Restaurada pelo fogo de Deus Sim Isso está em 2 Pedro Capítulo 3 Essa terra é restaurada E nós habitaremos Aqui Naquilo que chamamos de Novo céu e nova terra É a junção do céu Com a terra Essa é a morada eterna Do cristão Novo céu e nova terra O céu Seria o estado Intermediário Para onde o cristão Vai após a morte Essa que é a nova Jerusalém Será adornada no céu A nova Jerusalém A nova Jerusalém É um símbolo Do povo de Deus Sim A nova Jerusalém Está ataviada Como noiva A nova Jerusalém Eu entendo como Um símbolo da igreja Agora onde nós iremos morar Não é a nova Jerusalém Nós somos a nova Jerusalém Sim Nós moraremos no novo céu E na nova terra A junção do céu Com a terra Apocalipse 21 Deixa isso muito claro E segundo a Pedro Capítulo 3 também Essa terra que nós estamos Sem maldição Restaurada Purificada Incendiada pelo fogo de Deus Sem maldição do Éden Por causa do pecado Um lugar Por exemplo Se você acha Pensa aí agora Você também O lugar mais bonito Que você já foi Pensa nesse lugar É lindo Mesmo que tenha sido A rua de baixo Pensa no lugar mais bonito Que você já foi Estou pensando Este lugar mais bonito Que você já foi Agora imagina ele Sem pecar Imagina ele Perfeito Sem maldição É ali que nós iremos Viver Sem dúvida Chama novo céu E nova terra Pastor Só para me entender Então você acha Que por exemplo A pessoa morreu Já aconteceu tudo Ou não Ela está aguardando Aguardando Não acredito que ela está Em consciência No céu Com consciência Ah está esperando ainda O que vai acontecer A vinda de Deus Ela já está diante de Deus Aguardando a ressurreição Porque Paulo diz Em 1ª Tessalonicenses Que na morte Na 2ª vinda de Cristo Os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois os vivos Serão arrebatados Ele vem Cristo vem Com os seus santos Com aqueles que estão lá Com os crentes Que estão no céu Agora nesse momento Seu parente Que já morreu em Cristo Que morreu em Cristo Sua família Que já morreu em Cristo Paulo Os discípulos Abraão Isaac Noé Moisés Todos esses homens Estão diante de Deus Agora Eu não creio no sono da alma Eu creio nisso Naquilo Isso é majoritário A maioria da igreja brasileira Pensa assim também Nós estamos Algumas pessoas Estão no céu Agora No céu Onde Deus habita E de lá Quem fez isso Quem fez isso Quem fez isso foi Elias O povo de Deus Jesus lá em Lucas Há falado com você Nesses últimos dias Qual mensagem Qual o texto Que tem queimado No seu coração Por esses dias Prega a palavra Timóteo capítulo 4 Que não suporta a sã doutrina Aumenta o teu ministério Aí ele termina dizendo Quanto a mim já estou sendo oferecido Ou seja Eu estou morrendo Eu estou embora Eu já estou embora Segundo Timóteo Foi a última carta de Paulo Ele estava na sua segunda prisão Em Roma E ali ele seria Decapitado Assassinado Por causa do evangelho E ele decide Escrever sua última carta Para Timóteo Seu discípulo mais próximo Ele diz Olha Eu combati o bom combate Eu encerrei a carreira Eu guardei a fé O que eu estou falando Nesse versículo Porque tem gente Que pega esse versículo Combati o bom combate Encerrei a carreira E guardei a fé E coloca ele Num 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 Convite de formatura Tipo os técnicos O convite de formatura De faculdade Não tem nada a ver Combater o bom combate Encerrar a carreira E guardei a fé É viver como Paulo E não negar o nome de Cristo Até o final É não se vender Eu combati o bom combate Eu trabalhei Eu encerrei a carreira Eu cumpri o meu ministério Eu guardei a fé Eu não me vendi Eu não me corrompi Eu cheguei até o final Firme Até o final de que? Até o final da vida dele Como é que foi a vida dele? Rejeitado em Damasco Esquecido Rejeitado em Jerusalém Esquecido em Tarso Apedrejado em Listra Preso e açoitado em Filipos Chamado de tagarela em Atenas Tratado como impostor em Corinto Foi preso em Jerusalém Foi passado Passou por um naufrágio Foi picado por uma cobra Chegou preso em Roma Foi preso de novo em Roma E decapitado Aí depois que ele termina essa vida Ele fala Eu combati o bom combate Que combate, né? E eu guardei a fé Aí o cara faz um cursinho de um ano e meio Combati o bom combate Você cai Vem cá na minha formatura Eu não vou não Eu não vou não Agora Quem cumpre o ministério Termina o ministério Aí sim Combati o bom combate Você cai Guarda a fé Pastor Qual o seu posicionamento sobre tatuagem? Eu acho que tem Falado muito essa geração Qual foi o seu posicionamento? Pode e não pode? Tatuagem? Pode e não pode Pode e não pode A tatuagem Ela não é proibida na escritura Não é Agora Existe um texto em Levítico Que alguns usam para proibir a tatuagem Porém O texto de Levítico É uma proibição Se não me engano No capítulo 19 É uma proibição Para fazer marcas No corpo Referente a deuses pagãos E mortos Imórtãos Tá aqui ó Levítico 19 Do 27 ao 28 Olha Pelos mortos não ferireis a vossa carne Nem fareis marca nenhuma sobre vós Eu sou o Senhor Esse texto É um combate A um costume pagão Muito provavelmente do Egito Onde Deus estava libertando o povo Para que o povo não fizesse as marcas Que os pagãos faziam Nós temos algumas analogias A escrito na pele Na Bíblia Sagrada Apocalipse 3, 12 Apocalipse 14, 1 Apocalipse 19, 12 e 16 Que sobre a pele de Jesus Cristo Tem alguns escritos Quando se torna pecado Quando é vaidade Quando é sensualidade Quando é por pura conveniência Aí se torna um pecado Não por causa do escrito na pele E sim pela intenção daquilo que está fazendo Eu não posso proibir Porque a Bíblia não proíbe A Bíblia não proíbe escrever na sua pele Não proíbe Agora ela proíbe você ser um vaidoso Então por que é que você está fazendo a tatuagem? Por simples vaidade Sensualidade Mulheres que fazem aqui Na cintura Isso é sensualidade Vaidade? É Então é pecado Agora O simples fato de tatuagem Não é pecado Eu não faria Eu não faço Nunca vou fazer Mas eu não posso proibir Eu não faço Pra não escandalizar Era esse assunto Que eu ia te perguntar agora Porque às vezes Como seria ver Um pastor Todo tatuado Isso traria Mais benefício Ou mais Eu acho que mais malefício Por isso eu não faria Só que escandalizar Aí tem que ficar claro aqui Que escandalizar Não é simplesmente você fazer algo Que alguém não goste Isso não é escandalizar Senão eu não posso tomar água Nessa caneca Vai que alguém não gosta de caneca Ainda mais hoje É o que fira Que fira a palavra O escandalizar É fazer com que alguém faça algo sem fé É fazer tropeçar Por exemplo Eu estou tomando isso aqui E você acha que isso é pecado Aí na minha consciência Eu sei que não é pecado Só que você não sabe disso E você tem medo disso Aí o Mateus está fazendo Então eu vou fazer Você faz sem fé Aí eu estou te escandalizando Escandalizar é fazer com que alguém tropece Fazer com que alguém faça algo sem fé Então eu prefiro não tomar bebida alcoólica Prefiro não fazer tatuagem Prefiro evitar tudo aquilo que possa causar danos aos neófitos Aos danos na fé Por isso que eu não faço Exatamente Como que seria ver um pastor Ou alguém que se diz cristã Não só na tatuagem Mas sei lá Num bar tomando uma cerveja Não tem condição Exatamente Então eu acho que está mais pelo Pelo irmão Pelo irmão Do que pela ação Exatamente Mais pelo irmão do que pela ação E se o irmão fizer O que você está fazendo E não ter certeza daquilo Você está pecado Aí se torna um pecado Aí você está pecado É para você e para ele Para os dois Porque não adianta eu jogar a culpa para o irmão É não Para os dois Para os dois Tem um assunto que está repercutindo na internet Acho que você fez até um vídeo Sobre aquele evangelho de fariseu Eu queria que você falasse um pouco sobre isso Eu vi que você falou bastante nas redes sociais O que que é? Será que é profecia? Será que é? O que que é isso aí? É uma crítica à igreja? É uma crítica à igreja Mas não a toda a igreja Sim Não é? Geralmente Eu fiz um vídeo falando Que a música Está falando Fazemos eventos para nós mesmos Não sei o que Para nós mesmos Estocamos uma Há um evangelho de fariseus A música já se explica Ela está falando para os fariseus Para o evangelho de fariseus Para aqueles que não estão vivendo a verdade Eu até postei depois assim Olha Quem se existe Se alguém falar que existe um falso profeta na igreja O verdadeiro não se assusta Não sente Se alguém falar que existe falsos mestres Porque a Bíblia é cheia dessas frases É isso O verdadeiro não se ofende Então se alguém falar Que existe um evangelho de fariseus na igreja Quem vive o evangelho não pode se ofender O verdadeiro não pode se ofender É isso que eu entendo dessa música Essa música é uma crítica pesada Que balançou o Brasil aí Sim Que bagunçou todo mundo Que fez uma bagunça Mas é verdade É verdade Existe um evangelho de fariseus Não tem igreja que preocupa mais com o dízimo Do que com a pessoa não Claro que existe Não existe evento aí Que é só para arrecadar dinheirão Claro que existe Não existe evento Gospel aí Que as pessoas só fazem para elas mesmas Para adorarem a elas mesmas É claro que existe Nós estamos pregando isso o tempo todo A Bíblia fala disso o tempo todo Mas a menina veio e falou E machucou muita gente Agora Agora Se você generalizar a igreja Aí está errado Aí está errado Aí está errado Concordo Se você falar Todo mundo é fariseu Todo mundo faz evento só para ele Está errado Ontem eu postei um vídeo Explicando a fala do pastor Eliseu Rodrigues Não é esse pastor Eliseu Rodrigues? Da Assembleia E ele bateu muito nessa música Bateu nessa música Eu conversei com ele sobre essa música Ele falou comigo Que o que ele estava explicando Era que O O O evento para nós mesmos Às vezes é necessário Em qual o sentido Que eu estava falando Por exemplo No sentido de Um seminário Uma capacitação Então um evento para nós mesmos Nesse sentido Ok Entendi o que ele falou Mas a música está falando É eventos para nós mesmos De vaidade Sobevo De prepotência Então os dois estão certos Está vendo? Eventos para nós mesmos Está errado Por que está errado? Porque você não pode fazer algo Para a sua glória Eventos para nós mesmos Está certo Em que sentido? No sentido de Se preparar Para pregar Então é nesse sentido Então eu acho que Eu acho que feriu muita gente Machucou muita gente Essa música A carapuça serviu para muita gente Mas É uma verdade E eu não entendo Que ela generalizou Eu entendo que ela estava falando Para um tipo de pessoas Por que? Porque ela disse assim Olha Há um evangelho de fariseus Paulo falou Se tiver outro evangelho É anátero Então existe o verdadeiro E o falso evangelho E o falso evangelho É fariseu Tem que tomar pancada Tem que tomar pancada Agora o verdadeiro Está aí Nós estamos fazendo algo E nada que alguém fale Vai conseguir combater ele Porque ele é o verdadeiro É claro Com certeza O verdadeiro não vai morrer Por causa do falso Exatamente E isso é muito importante A gente ter isso em consciência É o que o senhor falou Muita gente aí ficou Ofendida Muita gente aí ficou Sentiu né Atacada Mas não tem que sentir atacada Porque realmente É para aqueles Que estão fazendo isso É para aqueles Que estão recebendo Essa palavra E entender o que eles Estão fazendo Nesse tipo de atitude Então isso tem que ser Donunciado mesmo E interessante Que ela até faz Até uma denúncia Um pouco maior Sobre O Marajó Lá A ilha de Marajó A Amazônia que emanam E os animais morrendo Exatamente Então é É isso que a gente Tem que ficar de olho No que a gente pode fazer Aqui O que a gente pode fazer Para melhorar lá E também não colocar Essa responsabilidade Na igreja Porque senão fica Aí fala assim A ilha de Marajó Está acontecendo Porque a igreja Responsabilizar a igreja É difícil Com certeza não Está errado Mas o que ela Quer dizer ali é Enquanto estamos assim O mundo está acabando É isso que ela quis dizer Enquanto a igreja A igreja falsa Só pensa nela As coisas ruins Estão acontecendo As crianças estão A ilha de Marajó Passa por uma situação Muito difícil Todo mundo fala isso Tem que comprovar muita coisa Mas muita coisa Já é comprovada Então assim Dentro disso Eu queria falar Só uma coisa Alguns ficaram falando Que essas pautas São pautas progressistas Pautas da esquerda E etc Eu falei No vídeo meu lá Que a esquerda Apropriou dessa pauta Verdade Mas essa pauta Não é da esquerda Desde o antigo testamento Jesus nos manda Cuidar dos órfãos Das viúvas Dos pobres Cuidar das pessoas Uma vida social É uma pauta Conservadora É uma pauta Cristã A esquerda Se levanta muito Para fazer palanque Nessa pauta Mas cuidar de pessoas Cuidar do social É bíblico Atos 6 Diáconos Para cuidar do social Mas a prioridade da igreja Sempre será A pregação do evangelho O social Não é a prioridade da igreja O social É uma parte Da igreja A prioridade da igreja É pregar o evangelho Mas o social Faz parte da igreja Eu queria fazer uma pergunta Para o senhor A respeito Porque o senhor falou Que gosta muito De pregar igreja Viajar E como é que você concilia Ministério Família Viagens Como que você coloca Isso tudo na balança Como que Não é fácil Não é fácil Não é fácil Por exemplo Na questão da família Na questão da família Nós Mariana e eu Me esposa Nós separamos dias Que eu não posso marcar nada Eita glória São dias da família Que bom Por exemplo Hoje de manhã Fui passear com eles Ontem passei Foi minha folga Passei o dia inteiro Com meu filho E etc Então nós temos A tentativa Marcada na agenda De dias para a família Porque é claro Que a nossa família É prioridade Mas não é exclusividade Sim A minha família É a minha prioridade Mas eu não vivo Só para a minha família Então tem o ministério Tem a igreja E etc Então para a minha família Como decidimos Dias específicos Da semana Só para a gente Ok Na igreja local E nas aulas Nas pregações Na itinerância Fica um pouco Mais difícil Fica Eu já fui muito mais local E hoje Eu saio mais um pouco Assim Vou pregar Vou viajar E etc Como que eu lido com isso Primeiro Eu tento priorizar Na igreja local Os domingos Que é onde os irmãos estão Sim E tenho dias Na semana De aconselhamento Então na igreja local Eu estou lá Segunda-feira Eu faço aconselhamento Quarta-feira Eu faço aconselhamento Terça-feira Eu tenho meu dia De estudo bíblico De estudar bíblia Estudar e estudar Quinta-feira Eu também estou Na igreja local A tarde Sexta Sábado Domingo Sexta e sábado Quinta-noite Tem viagens Tem viagens Tem pregações E etc Quando eu não posso Estar na igreja local Nesses dias Pastor lá Como eu citei Pastor Pedro Está lá Está me representando Está pregando Está pastoreando a igreja Ele também é pastor da igreja Tem dias que eu não consigo fazer isso Por exemplo Segunda-feira agora Vou viajar agora Segunda e terça fora Em São Paulo Quarta-feira eu volto Na igreja Então como é que eu concilio Separando os dias da semana Tem dia que é para a minha família Tem dia que é para a igreja local Tem dia que eu posso viajar Se eu estou cuidando de pessoas Se eu estou pastoreando Se eu estou lá servindo E dando instrução bíblica Para os meus irmãos Se eu tenho a presença Na igreja local Durante alguns dias da semana Fica fácil sair para viajar E pregar Agora se eu ficar só na itinerância E esquecer da igreja local Aí não resolve Tem que ter o equilíbrio Pastor Hoje a gente Sabe que o senhor tem Mais de 249 mil seguidores Eu queria que você contasse Como é que isso aconteceu Na sua vida Como você chegou lá É o Instagram é assim Tem um momento que bomba Que viraliza E vai chegando um monte de seguidor Depois para Fica normal Depois Está sendo assim Hoje por exemplo Está normal Está um crescimento normal Mas por que que eu cresci Assim nesses números Tem gente que tem muito mais Não sei se isso é muito seguidor Mas É um numerozinho bacana É a quantidade Como é que eu Cheguei lá Eu comecei a fazer Eu tinha cerca de 11 mil Ou 12 mil seguidores Aí eu fui fazer um vídeo Eu fiz um vídeo Assim ó Músicas que você ouve Mas não deveria ouvir Eita glória Esse vídeo Deu mais de um milhão De visualizações Aí eu fiz na outra semana Músicas que você ouve Mas não deveria ouvir Parte 2 Mas deu certo É nessa que eu vou Esse deu mais de 2 milhões De 2 milhões De visualizações Aí o negócio Foi viralizando Viralizando muito E foi chegando Segundo Chegando Segundo Aí eu comecei a falar de música Esse quadrozinho que eu faço Já tá na parte 13 Eita Fui pô Postou um monte de música Não é pra ouvir Aí chega um monte de gente É isso mesmo Um monte de gente Se eu hipófilo Se eu faleceio Se eu não tenho essa música Eu tenho uma história Com essa música Aí você ouve tudo Se você ficar lendo comentários Você passa a mão Exatamente Deixa comentar O hater pega pesado O hater pega pesado Mas o hater tá ajudando O hater dá encajamento Então deixa o hater lá Deixa o hater lá Dá encajamento Depois eu comecei a falar De realidades da igreja Por quê? Porque eu prego muito Essas coisas De realidades da igreja De falsos De quem não quer nada Com Jesus Falei Vamos começar a postar Isso aí no Instagram Começou a viralizar também Começou a viralizar Muitos vídeos viralizaram E aí Cheguei nesse número Eu comecei ano passado Ano passado Foi no meio do ano passado Se eu não me engano Então deve ter um ano aí Acho que foi no meio do ano passado Se eu não me engano Tem um pouquinho de um Vai chegar um ano aí E começou a chegar 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 Esses dias eu postei Dois Três vídeos Pode falar o nome aí? Pode Três vídeos Refutando o Pablo Marçal De algumas coisas que ele falou Depois eu fiz um vídeo Refutando uma menina católica E tudo mais Esses vídeos Viralizaram e viralizaram Que me deram assim 60 mil seguidores Assim Rápido Rápido Então eu acho que foi assim Foi falando as verdades Entrando em assunto polêmico Assunto polêmico Te ajuda a viralizar Assunto polêmico Te responde Hoje mesmo eu postei um É a coragem De dar a cara pra bater É de um camarada Que tá fazendo gracinha aí Com o nome de Deus E etc Falando palavrão Zombando Falando coisas Pesadas Postei aqui Tem oito horas atrás Que eu postei Já tem onze mil E tantas curtidas Mil e cinquenta e seis comentários É assim que o negócio vai viralizando 88 mil visualizações em oito horas O negócio vai visualizando E pastor É bom Que nem você falou Que você consegue atingir um monte de pessoas E falar a verdade pra elas E ruim que você atrai hate Que também faz parte do pacote Atrai Mas a gente sabe que você foi lá no debate Do César Cavalcante Eu queria perguntar Como é que foi a experiência Como é que foi lá É duas vezes Debater lá em São Paulo Talvez esse mês eu volte lá Se der tudo certo Fui debater a primeira vez Sobre o Milênio Você me perguntou Se é literal simbólico E depois sobre o batismo Muito bom Inclusive galera Vai lá Mas é muito legal É porque eu tinha feito uma live Com o César Cavalcante Sim A respeito de Esqueci o assunto Fazer uma live com ele Peguei o contato dele Com um pastor Que conhecia ele Chamei ele pra uma live Fizemos uma live Aí eu fui pra São Paulo Dar aula Falei Pastor Tô aqui em São Paulo Que ele mora em Jundiaí Eu fui em Jundiaí Falei Pastor Tô aqui em São Paulo Vamos tomar um café Se você tiver por aí Ele falou assim Você tá em São Paulo Mas eu tô na rádio Vai lá Eu fui lá Conheci Fui lá conhecer a rádio Aí O César Falei Ele é pós-tribulacionista Falando com a edição lá Com os produtores lá Aí marcaram Na outra semana Então você quer debater? Quero Aí eu fui debater na outra semana Que tópica Conheci ele pelo WhatsApp Já conhecia os programas Conheci ele pelo WhatsApp Conversei com ele Marquei uma live A gente fez Fui lá conhecer a rádio Na outra semana Já tava debatendo lá Fiz duas vezes Pou pouco Porque eu sou de Belo Horizonte Fica mais difícil Lá em São Paulo Fica difícil Não tem como eu Ir pra lá só pra debater Mas toda vez que eu vou em São Paulo Depois dessa primeira vez que eu fui Eu vou lá na rádio lá E debato lá Faço uns programinhas legais Passou E só a gente O pessoal lá Você tem que estar preparado Pra debater lá Os caras são blocos Principalmente o César Eu debati lá a última vez Com um cara da Professor da McKinsey Faculdade lá Tem que saber o que que tá falando Senão você é nulido lá É isso aí Passou Quais que são os seus Valores inegociáveis Que você não negocia? A palavra de Deus Tudo que tá na palavra de Deus Ser irrepreensível Marido de uma só mulher Fiel à escritura Que fala a verdade Que não mente Que não se vende no ministério Eu não quero me vender no ministério Por oportunidade Glória a Deus Isso eu tracei como meta As portas podem se fechar Glória a Deus Mas eu não vou parar de falar a verdade As portas podem ser Eu posso ser barrado em qualquer lugar Eu posso ver todo mundo passando na minha frente E eu ficando pra trás Mas eu não vou negociar os princípios Da palavra de Deus Então, resumindo tudo Eu não vou deixar de pregar a verdade É inegociável pra mim pregar a verdade Vem pra cá pregar Mas pega mais leve Não quero não pregar Vem pra cá pregar Que seu salário vai dobrar Mas pega mais leve pra igreja Não, muito obrigado Isso é muito importante A gente precisa de pessoas com o coração Voltado pra isso Assim, mas que Deus me ajude É, não é fácil Eu tô falando isso aqui em 2024 Eu não quero me vender Orem por mim Eu oro por vocês Porque é muito fácil Sim, são muitas propostas São muitas propostas E você não percebe Você vai aceitando aqui Você aceita outra coisinha ali Daqui a pouco é normal aquilo ali Normal aquilo ali Daqui a pouco você é corrupto Exatamente Esse também é um dos pilares nossos Aqui do podcast Que é Reconhecer, né? É Cristo como Senhor realmente E não deixar que nada venha Combater ou comprar Aquilo que nós estamos querendo falar aqui Então é algo que realmente A gente compra Assina embaixo, né? E elas vêm nos piores momentos É, exatamente Quando você tá entre a cruz e a espada Aí a proposta vem E você fala assim É, cara Não Mesmo que esse podcast acabe Mas nós vamos continuar nesse propósito É, na verdade Você se mantém fiel Quando vem a luta E você tá fiel Fidelidade sem luta Não é fidelidade Não tem É comodidade Exatamente É isso aí E pastor O assunto tá muito bom Muito gostoso E olha que a gente já pode fazer a parte 2 Eu tô vendo Tem muita coisa aí pra gente contar E eu gostaria que você, né? Nós queremos agradecer ao senhor Por eu estar aqui Esse privilégio, obrigado Cara, foi uma honra Uma conversa muito leve Muito gostosa Não negociando a verdade mesmo Falando o que tem que ser falado Isso é muito bom É algo que realmente o senhor Carrega com firmeza E fala aí também São as redes sociais Onde as pessoas podem encontrar É lá no Instagram mesmo, né? PR Matheus Alves PR Matheus contra H PR Matheus Alves Um casal lá da minha igreja Sim Fez pra mim Um canal no YouTube Acho que é Pastor Matheus Alves Mas tá começando agora Então acho que não tem muita gente lá não Mas se inscreva lá Tem, claro Se inscreva lá pra ajudar a gente Pastor Matheus Alves E tem um TikTok também Que um amigo meu fez pra mim E esse casal também Cuida pra mim lá Mas eu mesmo assim Mexendo mesmo Eu tô só no Instagram Tá? Por enquanto, né? Por enquanto Mas você pode me achar lá no YouTube Pastor Matheus Alves No Instagram PR Matheus Alves E no TikTok lá Que eu acho que é Foi Matheus Alves Que você deve achar No TikTok Eu esqueci A endereço da igreja Avenida Bandeirantes 2000 No bairro Mangabeiras Avenida Bandeirantes 2000 No bairro Mangabeiras Matheus É Lagoinha Mangabeiras Tô lá toda quarta-feira Oito horas da noite E culto lá Quarta-feira oito horas É estudo bíblico E culto domingo às 10 e às 18 Pastor Eu quero que você mande um recado aí Para os jovens que estão se levantando Que não possam ter medo de ser cancelados E sim falar a verdade Falar aquilo que as escrituras dizem Qual o conselho você dá pra eles? Segundo Timóteo capítulo 4 Versículo 5 Vai chegar gente que não suporta essa doutrina Mas tu porém Seja sobre em todas as coisas Suporte as aflições Faça a obra de um evangelista Cumpra fielmente o teu ministério Seja como Daniel Ananias, Misael e Asarias Na Babilônia Não troque a presença de Deus Pelas iguarias do rei Não compensa Daniel não trocou Comeu legume por 3 anos Não só 10 dias 3 anos Chegou no final Foi honrado por Deus Foi honrado pelo rei Nabucodonosor passou O império babilônico passou E Daniel continuou no império persa E no império persa Ele foi colocado na cova dos leões Porque também não se vendeu Então juventude Não se cale Fale a verdade Existe uma frase do Martin Luther King Que ele fala Eu não tenho medo dos gritos dos maus Mas sim do silêncio dos bons Então vamos nos posicionar Porque eu tenho certeza Que essa geração será inundada Pela verdadeira palavra de Deus E o ensino dela Sim Quero agradecer você Que acompanhou até aqui Foi uma grande honra Né Dato Sim De ter a sua companhia Pastor muito obrigado Foi uma honra ter o senhor aqui também E você que está aí Assistindo a gente Coloque aí nos comentários Fui até o final Para a gente saber Que você acompanhou até o último minuto E foi abençoado com isso Coloque sua opinião também Sobre os assuntos que a gente colocou É muito importante A gente quer saber O seu ponto de vista Sua posição O seu posicionamento Diante dos assuntos que a gente falou É importante para nós Né Dato Passou Muito obrigado Deus abençoe Foi uma honra Um privilégio para a gente Eu tenho certeza Obrigado pelo presente Da sua atenção E vamos lá E eu quero só fazer A frase Pega essa A gente tem uma frase Aqui no final E gostaria que você ajudasse O público a pegar essa Beleza Joga na central E a frase de hoje Para a meditação nossa é Não procure a igreja Mais próxima da sua casa Procure a igreja Mais próxima da Bíblia Tamo junto Pega essa Foi um prazer Pastor Que honra Muito obrigado Obrigado